Paz e luz, muita paz e muita luz no teu caminho, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus te dê tudo de bom na vida, em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo de Deus. Tudo de bom na tua vida, em nome de Jesus Cristo, que o Altíssimo seja a tua morada, o teu abrigo forte, que o Altíssimo seja a tua habitação. Em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo, eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito de Deus. E o tempo não para. É incrível como o tempo voa. Talvez os jovenzinhos não vejam a incrível dinâmica do tempo. O tempo passa tão rápido, o tempo está passando tão rápido, o tempo está passando tão rápido, tão rápido, que chega a assustar. Parece que não existe nem quarta, nem quinta. Agora é segunda e domingo. Segunda e sexta. Então, em nome de Jesus, vamos observar a Bíblia, que diz que nós devemos aproveitar o tempo, gozar o tempo, na nossa juventude. O tempo não passa. Então, eu quero começar agora para a semana, em nome de Jesus, uma campanha. Uma campanha para Deus prosperar e nos iluminar rapidamente. A campanha do Apressa-te, Senhor. Então, eu quero convidar você para domingo, começarmos essa campanha do Apressa-te, Senhor. Apressa-te, Deuso! É, Apressa-te, Deuso. Por quê? Apressa-te, Senhor. Porque o tempo não passa. Apressa-te, Deuso! É, Apressa-te, Deuso! Por quê? É, Apressa-te, Deuso! Não que... É porque nós temos que buscar uma dinâmica na vida. Sabe por quê? Sabe por quê? Né? Yeah, yeah! Porque a vida tem pressa. E, às vezes, nós estamos dormindo no ponto. No ponto, Senhor. E estamos pensando ainda que somos os garotinhos, quando a gente já é um bando de véi. E mesmo que a gente seja um bando de véi, mas eu conheço velhos que são mais ativos do que jovens. Eu conheço velhos de 80 anos, que você acorda de 5 horas da manhã e luta e corre atrás mais do que jovenzinhos de 18, 17 anos. Então, quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. Então, a gente não pode viver de ilusões. Nós temos que viver de realidades. Então, vamos fazer a nossa própria realidade. Vamos fazer nosso jardim. Nosso jardim de vitória, de bênção. A Bíblia chega a dizer que tudo tem o seu tempo. Mas o problema é que nós perdemos o tempo e vamos plantar fora do tempo e colher fora do tempo. Deixamos os relógios ficarem atrasados e depois queremos reclamar. Então, a vida que você tem para viver, ninguém. A vida que você tem para viver, ninguém pode viver. Só tu mesmo, só tu voz. Só tu voz. Então, apressa-te, Senhor. Apressa-te, ó Deus. Apressa-te, ó Deus. Me ajuda. Apressa-te em socorrer. Tem até um salmo. Salmo. Apressa-te, Deus. Apressa-te, Deus. Salmo 46. Será que é o salmo 46 que fala sobre apressa-te, ó Deus? Hã? É. Apressa-te, Deus, e me socorrer. Me ajuda. Porque o tempo está passando. Né? É o salmo 70. Apressa-te, ó Deus. Se apressa, Jesus. Apressa-te, ó Deus. Se apressa, Jesus. Apressa-te, ó Deus. Apressa-te, Jesus. É, o tempo passa muito, né? Apressa-te, ó Deus. Apressa-te, Jesus. Deixa o Chiquinho. É, o tempo passa. O tempo passa e passa rápido. Apressa-te, ó Deus, em me livrar, Senhor. Apressa-te em me ajudar. Muita gente bloqueada, parada, no tempo e no espaço. Apressa-te, ó Deus, em nos ajudar, o nosso país. Apressa-te, ó Deus, em me ajudar. Apressa-te, ó Deus, para me casar, ter filhos. Apressa-te, ó Deus, para prosperar. Fiquem envergonhados e confundidos. Os que procuram a minha alma. Volte-se para trás e confundam-se. Os que me desejam o mal. Vamos, vamos ler o Salmo 70, vamos? Vamos beber uma aguinha. Cadê a aguinha? Sabia que a gente esquece de beber água? Descanse-me. Que delícia. Eu quero café. Ah, já está aí. O universo está tão apressado hoje. Está apressado. Tem que ter pressa, meu filho. Tem que ter pressa, né? Corre, 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 corre. Bora, bora, bora viver, bora viver. Bora rir, bora rir. Com certeza. Né? É, está vendo? Por isso que você se apressou logo. Agarrou logo o seu véi. Disse, eu vou sair desse caritó. Eu nunca estive lá, já falei. Meu Deus. Aí o véi, ô, paz de luz, paz de luz. Aí você, vem cá, vem, paz de luz, chegue. Vamos rezar, que eu estou doida para rezar. Eu queria rezar. Eu queria rezar. Aí o paz de luz, paz de luz. Você, vem cá, chegue, paz de luz, chegue. Rezar por mim. Me benzei. Não foi? Aí o nome do pai, nome do filho, nome do pai, nome do filho. Não foi? Não, quem está perto, chamando o Samuel aí. Hã? E aí? Hã? Não, quem está perto, chamando o Samuel aí. É, é. Apreça-te, ô Deus. Um cheiro, tá? Apreça-te, ô Deus. Isso é o salmo que nós vamos começar essa campanha. Apreça-te, ô Deus. Vamos começar segunda-feira? Não. Começar domingo, tá? Às nove e meia da noite. Ei! Ô, meu Deus. Minhas ponteiras. Ajeita minhas ponteiras. Às nove e meia da manhã, tá? Apreça-te, ô Deus. Eu sei que tem pessoas. Cada pessoa tem seu ritmo, né? A tartaruga tem seu ritmo. O elefante tem seu ritmo. Mas também, meu amigo, às vezes nós precisamos de um socorro rápido. Socorro financeiro, socorro emocional, socorro espiritual. Apreça-te, ô Deus. E me livra. É, apreça-te, ô Deus. Salmo 70. É. Cacacacá, caritó. Boa tarde, pastor. Boa tarde. É. Apreça-te, ô Deus. É. Pois é, rapaz. Salmo 70. Fale comigo, que você não vai esquecer mais desse Salmo, tá? Salmo 70. Coloca aí no comentário. Salmo 70. Salmo 70. Salmo 70. Bem, a Bíblia diz, apreça-te, ô Deus, em me livrar. Senhor, apreça-te em ajudar-me. Fique envergonhados e confundidos. Todos que procuram a minha alma. Sabia que tem gente que procura só a alma. Olha que não é o corpo. Alma. Tem gente que quer reter você. Quer matar você aos pouquinhos. Quer deixar você apodrecendo como dentro de uma fossa. Mas o sangue de Jesus tem poder. Sangue de Jesus tem poder. Volte-se para trás. E confunda-se. Os que me desejam o mal. Tem tanta gente que quer o mal. Inclusive, muitas coisas. Você faz o bem. E tem gente que mesmo você fazendo o bem, te deseja o mal. Mas a Bíblia diz que quem devolve o mal, quem devolve o bem com o mal, nunca sairá dele. A Bíblia diz. Quem devolve o mal, o bem com o mal. Se alguém te faz o bem e você devolve com o mal, o mal nunca vai sair da sua casa. Então, é um perigo. Mas tem gente que é a si mesmo. Tem gente que é... É por isso que a Bíblia fala, né? De pessoas que são sujas espiritualmente. Imundos. Né? Tóxicos. Então, volta-se para trás e confunda-se. Os que me desejam o mal. Bem, a pessoa pode desejar o mal ao outro porque o cara fez um mal a ele, né? O cara fez um dano muito grande. Então, é normal que a pessoa deseje, né? Que a pessoa que fez um dano, né? Mas, na sociedade que nós estamos hoje, não precisa fazer dano. Ao contrário. Às vezes, faz o bem e o cara que você fez o bem deseja o mal. Mas a Bíblia diz Fiquem envergonhados e confundidos o que procuram a minha alma. Volte-se para trás e confundam-se os que me desejam o mal. Virem as costas como recompensa a sua vergonha os que dizem Ha, 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 ha. Você conhece? Algum tipo de gente que fala Ha, ha. Ah, fulano vai casar. Ha, 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 ha. Você conhece? Fulano vai ter filho. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Os zombadores, né? É tanta gente assim, não é não? Hein? É tanta gente assim. Fulano vai vencer na vida. Ha, ha, ha. Ha, ha. Né? É. Pois é, rapaz. Tem tanta... Tem gente que nem sai do lugar e nem deixa os outros saírem, né? Eu me lembro que quando eu era jovem, aí eu tinha 15 anos, 16. Ele estava começando a dirigir igrejas. Com 16 anos, já dirigia igreja. Era. Aí eu disse, um dia eu vou ser um grande escritor e vou escrever um livro. Aí as pessoas falam, Ha, 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 ha. Só quem escreve livro são grandes pastores, ricos e pastores famosos. Eu digo, não tem problema. Se for para fazer, eu faço. Né? É. E... Ah, filho de pobre, escrever livro? Ha, 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 ha. Eles zombam, né? Fulano vai casar, vai ser médico? Ha, ha, ha. Fulano vai ser feliz? Ha, 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 ha. Virem as costas como recompensa. Né? A sua... Da sua vergonha. Os que dizem, ha, ha. Esses que se falam, ha, ha, ha. Quando vê você vencer, fica com vergonha. São os filhos FDP. Os filhos da... O que é isso? É o... É o... Como é o nome? É o peru. Filho da... Filho da... Oxê. É os filhos do peru? É, filhos do peru. Filhos da... Porque eles ficam zombando da sua vitória. Eles acham que você não vai vencer. Mas você vai vencer porque você tem Deus. Foguem-se e alegrem em ti. Todos que te buscam. Então, aqueles que buscam o Senhor, que foguem-se e alegrem. Aqueles que amam a salvação, digam continuamente, engrandecido seja Deus. Então, engrandecido seja Deus. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. Eis a minha rocha, a minha segurança. Os meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia! Te louvo, Pois sei que sobretudo és Senhor. Aleluia! Te louvo, pois sei que sobretudo és Senhor. Aleluia! 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 Louvemos ao Senhor! Aleluia! Aleluia! Aleluia, louvemos ao Senhor Seja engrandecido, ó Deus da minha vida Tu és o Deus da minha salvação És a minha rocha, a minha segurança Os meus lábios sempre te exaltarão Aleluia, te louvo Pois sei que sobretudo és Senhor Aleluia, te louvo Pois sei que sobretudo és Senhor Aleluia, aleluia Aleluia, louvemos ao Senhor Aleluia, aleluia Aleluia, louvemos ao Senhor Então todos, todos aqueles que buscam o Senhor Digam, engrandecido seja Deus Eu porém estou aflito e necessitado Apressa-te por mim, ó Deus Tu és o meu auxílio, o meu libertador Senhor, não te detenhas Então vamos repetir comigo essa última parte, bora Eu porém estou aflito e necessitado Apressa-te, ó Deus Apressa-te, ó Deus Apressa-te por mim, me ajuda Tu és o meu auxílio, o meu libertador Não te detenhas Apressa-te, ó Deus E livra-me Apressa-te e me ajude Amém Amém E amém E amém Que Deus nos ajude E que Deus se apresse Em nos ajudar Né? É E nos ajudar porque O tempo passa tão rápido E não volta mais Não volta Se você Não viver o seu tempo de hoje Poderá até viver outro tempo Mas esse tempo não era Não vive mais Então procure viver intensamente Né? E essa campanha Vamos trabalhar em cima disto O que é necessário Para eu viver intensamente O que que eu devo fazer Para viver intensamente É Como é que eu devo fazer Para Apressar A minha O meu passo A minha jornada Eu vivo em uma quarentena diabólica Que nada acontece Então Vamos fazer acontecer Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Divino Espírito Santo Então o Salmo 70 Ele vai em cima do Apressa-te, ó Deus Que tem hora que nós temos que Aguardar Mas tem hora que nós temos que ir para cima Porque existe um tempo Né? Eu, porém, estou aflito e necessitado Apressa-te, ó Deus Socorre-me Qual é o Salmo que eu li? É o Salmo 70 Né? É o Salmo 70 Viu? Justi Cleide Então Apressa-te, ó Deus Me ajuda Me orienta Abre as portas Apressa-te, ó Deus Me ajuda Porque Se a gente ficar em uma velocidade Vem a de uma tartaruga Vem a reumática Pastor, a minha velocidade Tá como se fosse uma tartaruga Vem a reumaca Aí não dá Se o mundo anda a 70 Nós temos que andar A 80, 90 Senão a gente fica para trás E Deus apressa Deus apressa Eu vou falar para você, tá? Uma homenagem ao nosso querido Fernando Bartolomeu Que é judeu E a todos os judeus Que assistem o nosso canal Todos os católicos, evangélicos Não importa Mas ao nosso querido Fernando Bartolomeu Que é da cidade de Itajaí Paraná Uma cidade linda e maravilhosa E Os judeus que foram expulsos do Recife Porque os judeus construíram o Recife Antes mesmo Antes mesmo do Dos holandeses virem para o Brasil Os judeus construíram o Recife E construíram a grande metrópole Em questão de décadas Então Vieram os popó Os popó Os portugueses E os popó Chutaram na bunda dos holandeses E dos judeus E começaram a fazer a inquisição A CPI que os portugueses fizeram Aqui no Nordeste Foi muito lulu Lulu Lucrativa Porque eles expulsavam os judeus Mandavam os judeus Para a prisão Para a morte E tomavam tudo que os judeus tinham Inclusive Teve igrejas que foram construídas Pelos calvinistas Pelos judeus E foram tomadas Então Os judeus ficaram sem ele Sem beira E saíram Vinte Saíram vinte e três judeus Não foram só vinte e três Mas vinte e três judeus Ou seja, aqueles que Tem a benção de Abraão Eles foram para um lugar chamado New York New York está no livro Bahia dos holandeses New York Quando esses vinte e três judeus Chegaram em New York New York tinha mil e trezentas pessoas Ou seja, era um sítiozinho Então Eles chegaram com a bunda vermelha Hoje com a bunda vermelha Por quê? Porque os portugueses E nós brasileiros Expulsamos eles Saiam daqui Seus judeus safados Saiam, saiam, saiam Depois nós se lascou Ficamos podes Pedindo irmola E pagando dívida Foi Depois que os judeus saíram daqui Junto com os holandeses O Nordeste se lascou todinho Aí foi necessário São Paulo Lá vem Rio Grande do Sul São Paulo Paraná Crescer para puxar o Brasil Porque o Nordeste parou no espaço No tempo e no espaço Mas aí Chegaram vinte e três judeus Vinte e quatro judeus Lá em New York New York New York E chegaram com a benção de Deus Tinha Tinha Mil e trezentos Mil e quatrocentos pessoas Em Nova York Aí o que é que Nova York fez? Tchilititititimum Em duas décadas Nova York estava Em três décadas Nova York Cresceu E tomou minha arranha-céu E tomou minha Máquinas Vamos produzir Vamos crescer Bora, bora Arrar Foi Aí vieram os judeus da Alemanha Vieram os judeus da Baixa da Égua Vieram os judeus da Casa de Noca Vieram os judeus de todo canto Em trinta anos Os judeus levantaram Nova York E se tornou A maior A maior Cidade Eita povo abençoado Então o tempo foi favorável aos judeus A benção de Deus A benção do Papai do Céu Ela acelera a vida da gente Sim A benção acelera nós E as maldições Elas geram uma pausa na vida da pessoa Uma pausa Tão grande Que parece que a pessoa está no deserto Que nunca sai Parece que o cara Pregou o prego na cruz de Cristo E não sai E fica naquela mesmice a vida toda Mas esta campanha Eu quero fazer com você Acreditando Que a benção de Deus Pode acelerar Nossas vidas A vida dos nossos filhos Se nós já foi velhos Já é velho Mas Deus pode acelerar É New York hoje É a cidade que mais tem judeus no mundo New York Era Um bairrozinho de Ré Ré Primeiro Os judeus pegaram Recife A capital não era Recife Isso tudo estoura menino Fernando Fernando Bartolomeu Deus te abençoe É Deixa eu mostrar aqui Fernando Bartolomeu Para você É Fernando Cadê Fernando Fernando Aqui Fernando Bartolomeu Israel Né É Aqui ó Vou mostrar para vocês Aqui ó Pronto Fernando Bartolomeuzão Tá vendo aqui ó Fernando Fernando Aqui Aí então é o seguinte A capital A capital Primeira capital do Nordeste É Não é A capital Não era Recife A capital era em Alagoas Aí depois mudou Para um lugar chamado Olinda Que é um bairro lá De Recife Cidade de Olinda É cidade né Olinda Então chegou os jujus Jujus Sim Judeus Preste atenção tá Então É Com essa palestra Eu quero Né Abençoar A vida de Fernando Bartolomeu E de todos os judeus Com essa história tá Então quando Os judeus Começaram a patrocinar Recife Né Começaram a patrocinar Antes do domínio holandês É E quando chegou a Holanda Aí a Holanda Transferiu Né A capital Daquele estado Que era um estado só Né Era uma capitania só Alagoas É Pernambuco Paraíba E Rio Grande do Norte Era uma capitania só Aí depois dividiu Então a capital É Do Recife Era Olinda Então quando os judeus Transferiram Junto com os holandeses Para o Recife Recife era bem pequenininho Aí Titi Titi Bum Cresceu Quando os judeus É Foram expulsos É Do Nordeste Foram 24 judeus Zão 24 judeus Né Inclusive você pode aprender A falar Hebraico Né No canal Katuvi Katuvi Então esses 24 judeus Zão Foram humilhados Foram expulsos daqui Do Recife Que já estava enorme Recife cresceu 30 vezes mais que Olinda Olinda é linda Por isso que o nome é Olinda Né Mas O Recife Explodiu de grande Mas quando eles expulsaram Os judeus daqui Os judeus foram lá Para Nova York E o crescimento De Nova York Foi Fenomenal Parecia que Cada ano De Nova York Era 10 Era 10 Era 10 E esta é a nossa oração É que cada ano Da gente Seja 10 Vamos dizer que você tenha 50 anos Que daqui para 60 Se Deus nos der vida E graça Que você produza Muito mais do que A todo o tempo Que você produziu agora Que novas oportunidades Surjam Que novas portas Abram Deus Deus desbloqueia A nossa vida E os caras Tem bênção Os judeus Tem bênção Os judeus Botaram a mão Lá em Nova York Ninguém dava nada Para aquela ilha Ninguém dava nada Para o New York Mas aí meu amigo Aonde colocares A planta do teu pé Eu abençoarei Não está na Bíblia? Se está na Bíblia Meu irmão Eles botaram a planta do pé Lá em Nova York E Nova York Cresceu Enquanto nós Aqui no Nordeste Estava Lá lá Cacá Dó Lá lá Cacá Dó E pagando Dívida de português E pagando Imposto para português E dá Lá lá Cacá Dó Lá lá Cacá Dó Você sabe que o Nordeste Começou O Brasil começou pelo Nordeste Não existia O Sudeste ainda Estava começando Então era para a gente Estar muito à frente Parece que alguma coisa Houve Que atrasou o Nordeste Aí veio o São Paulo E tibli buv Aí veio o Rio de Janeiro E tibli buv Né Então Nova York Numa década Cresceu mais do que Cem anos aqui Numa década Em duas décadas Nova York estava muito À frente do Brasil Ziu 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 O que é isso? É o eco Em três décadas Nova York passou o Recife Passou o Rio de Janeiro Passou a Baixa da Eco Passou todo mundo Vem Eita Então existe isso Onde você colocar Quem é que você lembra desse versículo? Coloca aí o versículo Onde você colocar A planta do teu pé Eu abençoarei Aí é o desbloqueio Aí é o avanço O que nós no Brasil Estamos precisando É de bênção Por isso que o Brasil Tem que desbloquear Hã? Tem que desbloquear Desbloquear Veja que Nova York Não tem petróleo Nova York Não tem ouro Nova York Não tem grafite Nova York Não tem Tem A bênção de Deus Dos judeus Então Nova York Agradece muito É os judeus Porque eles Eles começaram O crescimento De Nova York Fábricas de carro Fábricas daquilo Fábrica daquilo outro E nós chupando o dedo Nova York Crescendo E nós chupando o dedo Nova York Abrindo estrada E nós chupando o dedo Nova York Fazendo a lâmpada Fazendo E ciência E tal E nós chupando o dedo Oxi Lascamos Nós se lascou Se lascamos As nossas escolhas Podem nos levar Para o inferno Tá? Mas isto mostra O grande A grande força Da bênção de Deus Deus Abençoou Aquele povo Certo ou não Eles foram lá E botaram Para arrasar Isso é história Gente Estuda a história Recife Era 80 100 vezes maior Do que Nova York Nova York Não existia Era uma Era uma tribozinha Uh Agora os judeus chegaram E disseram Vamos botar a planta Do pé da gente Bora Bota a planta do pé Pitbull Onde você botar a planta do pé Cresce Agora se houver maldição Meu amigo O cara não sai do canto não Mas se houver bênção Você pode fazer como Nova York Viver Dez anos Em um ano Você pode viver Dez anos Em um Não tem aquelas cidades Que Já teve cidades Deu passar por lá Vinte anos atrás Aí agora eu passei de novo Aí mudou muita coisa Mudou o que pastor? Mudou a cor do muro Do cemitério E foi? Foi Mudou Ah mudou Era uma cerquinha Agora é uma cerca nova Ah A cor das casas mudou E as casas nem mudou As casas não mudou Continuam com aquelas veinhas Rezando É É Aquele Aquele clima assim De velho oeste Aquela palha correndo com o vento Aquele cara com paleta de fósforo na boca Sentado na cadeira de balanço Entendeu? A bênção de Deus Faz você viver Dez anos Em um E é isso que nós estamos atrás Você pode acreditar nisso? Você pode acreditar Que tem pessoas bloqueadas Que se ela viver mil anos Ela não viveu dez Mas tem gente que é tão desbloqueada Que parece que a vida delas é mil A bênção de Deus enriquece E não acrescenta dores Ana Maria Muito obrigado Ana Ana Maria Coloca o versículo Ana Maria A bênção de Deus enriquece E não acrescenta dores Enriquece Não empobrece não Se na Bíblia tivesse assim A bênção de Deus te lasca A bênção de Deus te ferra A bênção de Deus te faz passar fome Virgem Maria Eu não queria não Não queria não Se fosse o jeito Então eu queria A bênção de Deus eu queria Mas a Bíblia diz aqui A bênção de Deus enriquece E não acrescenta dores Não vai acrescentar dores Não vai Não precisa você se lascar Se fufu lascar não Né? Igual o Labão Prosperou por causa da bênção de Jacó Sim, uma pessoa Pode prosperar Por causa de outra Isso é uma lei Gostei Quem foi que disse? Elonice Por causa de Jacó O Labão cresceu Por causa de José O Egito cresceu Por causa de Isaac Os amalequitas Comeram Engordaram a pança Então a bênção de Deus Quando vem Vem para a pessoa E vem para quem está ao redor Josué capítulo 1 Versículo 3 Diz o que Josué com 3 Provérbios 10.22 A bênção de Deus Enriquece Não acrescenta dores Exatamente Ana Maria Então A questão é Nós podemos ver isso Na história Podemos ver isso Na priba Na priba E podemos ver isso Na história Um grande cheiro No meu amigo Fernando Albertolomeu Em todos vocês Né? Eu sei que os judeus Botaram Pá Arrasar 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 Então Você pode citar pessoas Positivamente Pessoas que viveram Dez anos em um E pessoas que vinham Se arrastando Com uma largata E de repente Por uma bênção de Deus Eles explodiram E não vou voltar mais nunca Sim Sim O cara não tinha nem o que comer Era palhaço Para ver se ganhava um dinheirinho Tipo É achar a veia Você tem que achar a sua veia Você tem que achar a sua veia E quando achar Pelo amor de Deus Valoriza gente Valoriza Né? Eu vi um cara Que não tinha condição Nem de ganhar Para presidente de sábio O cara nunca ganhou Para vereador Nunca ganhou para nada Ganhou para um grande cargo No Brasil Falando mal Do cara Que botou ele É um triste Ele vai cair Ou seja O cara não era nada Na vida De repente Por causa de outro Subiu Aí não valorizou Vai descer de novo Né? Então Deus Abençoa Os holandeses E eles eram evangélicos Eram calvinistas Veja aí no livro Bahia dos holandeses Joísto de Assis E eles cresceram muito Porque eles abriram Para os judeus Eles disseram Não, vocês podem ser judeus E vir para a nossa E nos abençoar É como se o outro Fosse um amuleto Sim, Sula Olha que maravilha Você acertou demais Está entendendo? É como se o outro Fosse um Então você casa Com uma mulher Deu sorte Vai, velho Se você casou Com um homem Deu sorte Vai Porque ela vai Continuar dando sorte E valoriza Aquilo que te dá sorte Valoriza a galinha Dos ovos de ouro Mas se você for ganancioso Você vai abrir A galinha dos ovos de ouro Vai matar a galinha Dos ovos de ouro E quando abrir ela Não vai ter ovo de ouro Porque o ouro Só vira na hora Que o ovo sai Você não conhece A história da galinha Dos ovos de ouro Não? Hein? A história da galinha Dos ovos de ouro É que o cara Todo dia Tem um ovo de ouro Olha, todo dia Tem um ovo de ouro Uhul Outro dia Um ovo de ouro Aí ele teve a ideia Mas eu estou passando Eu quero comprar Uma coisa Bem, bem comprada Então Se essa galinha Todo dia me der um ovo de ouro Eu tenho que esperar Dez dias Para ter dez ovos de ouro Eu vou abrir ela logo E vou tirar todos os ovos de dentro A galinha não tem os ovos dentro Eu vou abrir Só que quando ele matou A galinha dos ovos de ouro Quando ele abriu Era uma galinha comum E os ovos eram comuns A magia acontecia Na hora que passava A magia acontecia Na postura Então Às vezes nós matamos A galinha dos ovos de ouro E eu olhando para o cara O cara nunca ganhou para nada Sabe o que é nada? N-A-D-A-D-A Era um zero à esquerda Era Mas ele se sente o bola Né? Uhul Aí tudo bem Aí o cara Meu amigo Ganhou Meu amigo Meu véi Comendo o banho do melhor Agora vamos falar Mal de quem botou Né? De quem puxou Quem foi que puxou? Ah é porque Apoio tá lá Tente sozinho Vai Tente sozinho Para ver se você consegue Não vai conseguir não Tá entendendo? É porque ele tá destruindo A galinha dos ovos de ouro Se lasque Então O nordeste tinha tudo O nordeste tinha vaca Tinha tudo Mas os holandeses Eram rígidos E não gostavam de raparigagem Os holandeses Não gostavam de putaria Os holandeses Não pegavam as índias Não estuprava Os holandeses Não Eram mais ordeiros Todos casados Com mulheres e filhos Não Eu não quero esse povo aqui Eu quero a putaria mesmo Então expulsa os holandeses Expulsa esse bando de judeus Com eles Ah pois tudo bem Tá expulsado? Vamos fazer uma pipi O que é uma pipi? Vamos fazer aqui uma pipi Vamos acusar os holandeses Bora Os holandeses são acusados E não estuprar as índias Ai meu Deus Eles não costumavam fazer filhos Com as índias Porque tinham que casar Mas não podiam casar Com o pessoal de outra religião Ai meu Deus Culpado Culpado E qual é o outro problema dos holandeses? É bem Os holandeses Dão margem para os judeus Os judeus não são religião de crente Sim Mas eles são crente Mas não dá para conviver Não dá não Nós Vamos expulsar Esses crentes Junto com esses judeus Ah Outra coisa Sabe qual é a outra coisa? Qual é? Eles emprestam dinheiro A Bíblia é proibido De emprestar dinheiro Eu mesmo já pedi Mais de um milhão de reais De emprestado Então é proibido Eles pecaram De emprestar dinheiro a mim O que é? Vocês Eles emprestaram dinheiro para vocês Sim Está na Bíblia Que é proibido Não Mas tem outra parte na Bíblia Que diz Emprestarás a muito E de ninguém tomará emprestado Não Essa aí não importa não Essa outra aqui Essa outra aqui Nesse outro não está comprovado não Ah está certo Então Qual é a outra acusação? Pegaram o Recife E era linda Fizeram a capital Tilibum Palatato Tilibum Palapato Tilibum Cresceu Cresceu muito Esse povo só pensa em dinheiro Ah Então pensa em outra coisa Com fome Ah Pois está bom E qual é a solução? A solução Vamos fazer uma Uma expulsão desse povo Nós temos a pó dos índios Né? Os índios Queremos ser estuprados Queremos ser lascados Queremos ser arrombados Queremos ser esmagados Queremos ser partido no meio Queremos ser dominados Pois vamos Vamos Tilibum Né? Tome Tome E tome Aí quando eles saíram Em 1655 De 1655 A 1800 O Nordeste Se lascou Se lascou Se lascou Não tinha dinheiro Tinha que pagar Porque eles saíram E disseram Se vocês não pagarem As dívidas que vocês têm conosco Nós voltamos e tomamos Aí os portuguesinhos Disseram Pronto Vamos cobrar Dos brasileirinhos Brasileiros Brasileiros E brasileiras E além de tirar O nosso aparte Entendeu, velho? Nós cobra Paga Os ololô E ainda tem Uma comissãozinha Para nós Tá entendendo? Oh, que ideia boa Gostei demais E ainda tem outra vantagem Qual é a outra vantagem? Nós não vamos Nós não vamos pagar Os empréstimos Mas os pobres vão pagar Através dos impostos E nós vamos tomar Tudo que eles deixaram Templos Casas Fazendas Estão tudo novos Os templos eles pintaram Eles fizeram outros novos Oxe Que maravilha E os índios Que tinham até cargos De capitão Coronel índio Voltaram a ser nada Nada Ah, que maravilha E os soldados Que respeitavam Tanto as índias Porque se eles pegassem A índia Eles morreriam Então É preferível os outros Que pegam todas Bota tudo numa fila A metralhadora E daqui a nove meses Nós vemos o resultado Daqui a nove e meia Nós vemos o resultado Daqui a nove e meia Nós vemos o resultado Então Foi uma escolha do Brasil Deus respeita a escolha Se nós escolhe Se lascar Nós vai se lascar Entendeu? E pronto Se Mas pastor E se escolher Não sei o que Escolha Escolha Que nós escolher Deus respeita E pronto Nós não queremos escolher não Né? Então tem alguém Que escolhe por nós Não Não queremos Nada está comprovado Nós não queremos Transparência Nós não queremos Nada de vidro Nós queremos tudo de bronze Escondido debaixo dos panos É por debaixo dos panos Que a gente vê É por debaixo dos panos Que a gente faz É por debaixo dos panos No quarto escuro Para ninguém ver É por debaixo dos panos Isso é uma música Né? É uma música nordestina Então O nordeste Se Lascou Estuda aí a história Gente A grande depressão Em 1800 Os cabos não tinham Nem o que comer Meu filho Está imitando Esse pastor aqui Oxi E é Ele está imitando Eu é A imitação Está na brima Está na brima Acho que o gurizinho O gurizinho fica Ei Rosa Rosa Maria Acho que o gurizinho fica Está na brima Está na brima Está na brima Se está na brima Eu acredito Se não está Não acredito Está na brima Está na brima Então Então Às vezes nós escolhemos Algo para nos lascar Então vamos orar A Deus Escolher Crescer Fazer Né? E às vezes a gente olha A nossa vela Às vezes nós olhamos Às vezes no silêncio da noite Eu fico procurando Nós dois Oxi, então está procurando aonde? E fico sonhando acordado Holandeses e judeus O antes, o agora e o depois Por que você foi para Nova York? Por que nos deixou tão lascados aqui? Por que levou a prata e o dinheiro? De repente aparece alguém português Cobrando impostos Talvez No silêncio da noite O imposto estadual e federal Eu vou me trabalhar para me lascar Para pagar as dívidas de português Depois eu me ferro e até morro E não saiu do canto E Nova York Crescendo outra vez Em 1800 O Nordeste Se lascou E Nova York Cresceu De vez E nós passando fome Só tinha um jumento E leite de jumento para beber E Nova York Fazendo avião De fato não quero ser o seu dono Mas o investimento às vezes cai bem Uma benção de Deus Muda os planos Devagar Para apressado também Eu fico olhando o Recife E a Paraíba também E fico olhando Nova York Ai meu Deus Meu Deus O que eu escolhi Escolhi a raparigagem também Estava tão gostoso os investimentos Juntando os holandeses e os judeus também Ai eu fico com saudade deles Mas eles não estão nem aí Que eles estão podidos e ricos E nós tão ricos e tão pobres Não sabemos usar A nossa riqueza Talvez Vigem Que eu estou na fossa Então vamos crescer Vamos crescer E vamos fazer boas escolhas Vamos fazer boas escolhas Onde nós colocarmos a planta do nosso pé Vamos crescer Não tem medo não Você não vai crescer Porque você é tchutchuca Porque você é educado Você fala bem Você vai crescer pela benção de Deus Tanta gente que fala bem Educado Não sai do lugar Vamos crescer Com a benção de Deus Não sai do lugar Vamos viver Dez anos em um Dez Nota Dez Que isso Nota Dez Olha se você é o cabelado do carnaval É Nota Dez Assim não chiquinho Multiplica senhor Nossa vida senhor Multiplica meu Deus Faz esse povo sair do lugar Vai Sai do lugar Dá uma carreira Bota o pinico na cabeça Bem tem gente que enriqueceu Com o pinico na cabeça Não é com panela O menino garotinho não cresceu Com a panela na cabeça De doidinha ele não tem nada Imagina uma New York Nordestina Sim O Recife é muito grande hoje Mas Mas a Nova York Nasceu muito depois E Ultrapassou Sim Riquezas e honra Há no caminho daqueles Que amam o senhor A riqueza não é ruim Tá Não vai deixar você Nem ser mais pecador Nem menos pecador Talvez você peque mais Por não ter Do que por ter Né O pastor então As pessoas que foram expulsas Levaram a bênção E deixou maldição Bem Não É Talvez Como é A metade Bem A questão é que eles tinham a bênção Muita bênção E eles queriam investir Mas nós escolhemos Né Nós escolhemos o estilo de vida nosso Nós escolhemos ser a treca e treca do Brasil Né É É Vou seguir nos passos de Jesus O fluxo desceu Seria Miami brasileira Sim Primeiro a gente não acredita Que a gente poderia ser a Miami Né A gente não acredita Que nós podemos ter Você não acredita Que o seu filho pode ser um doutor Você não acredita Que você pode Conseguir as coisas Então não consegue Mas se você acreditar Você consegue Por isso que tudo é popó Tudo é popó É popó é aquele cara que joga Futebol assim Que dá murro Não Tudo é possível Tudo é possível Que crê Se a pessoa não crê Já era Né Há controvérsias Eita É mesmo É Há controvérsia em tudo Né Na vida Né É O cara estava dando uma aula Não Porque o planeta O Big Brown Deu uma explosão Na Baixa da Égua E formou o planeta Terra Não sei de onde Aí tem um matuto Diz Mentira Quem sustenta a Terra É uma tartaruga Aí o cientista O quê? Quem sustenta a Terra É uma tartaruga? Sim É uma tartaruga E quem sustenta Essa tartaruga? Outra tartaruga E quem sustenta Outra tartaruga? Outra tartaruga E a outra? E a outra? Não pergunte mais não Porque é muita tartaruga Ah, eu quero que você prove Que quem sustenta a Terra É uma tartaruga Aí o matuto Diz Ah, pô, e você prove Que houve essa explosão E formou tudo Porque se você provar Que houve uma explosão E formou tudo Eu prove Que quem sustenta a Terra É uma tartaruga Então, tá combinado Nós dois Então, o cientista Querendo ser sabido demais Com sua ciência Megalópolis Não, é uma Terra Big Bang Não sei o que lá E um planeta segura outro E dá baixar da égua Certo, foi prove Porque eu prefiro Ficar com a minha tartaruga Tá entendendo? Cada um acredita No que quer É Tudo é possível Que crê Né? E veja Que às vezes Onde tudo começa Veja as capitais Onde tudo começa Se torna pobre Parece que tem um treco Treco que dá Né? Às vezes uma coisa Começa Aí vem uma benção E ele dispara Eu estive visitando Umas cinco ou seis cidades E onde essas cidades Começaram É bem pequenininha Aqui mesmo Na minha região Onde a civilização Começou aqui na minha região É bem pequenininha Ainda continua pequena É um bairro E é onde Depois cresceu muito Parece que segura um negócio Aí O Nordeste Bloqueou muito tempo Mas muito tempo mesmo Né? Mas o mundo está tão lento Pastor Só sendo a tartaruga É Mas nós não vamos ficar lento não Porque temos uma vida A ser vivida Temos uma vida A ser vivida Como é que uma mulher É a primeira A primeira Super Pilota de avião A melhor pilota Do mundo Alemã É Enfrenta a segunda guerra mundial Com os ingleses na cola dela Com os russos na cola dela Ela consegue salvar Rita Ela leva Rita Para fugir Ela enfrenta Os caras dos Bunkets A mulher alemã Ela escapa E se eu não me engano Ela morreu com 90 anos Gente do céu Tem gente que nem tem guerra Não vive Vive dentro de um quarto Vamos viver Vamos viver Ai Vamos E viver Dez anos em um Como é o nome Dessa mulher alemã Porque eu fiquei encantado Por ela Porque ela é For For o que pastor? Forte Ah forte É pra você Que era outra coisa Essa mulher é For For o que? Forte A mulher Ela Ela é a primeira E a grande Maior De todas as Motoristas de avião Ela enfrenta a segunda guerra mundial Vários combates E ela Ninguém ia dar uma bala nela Não É mulher Não vou dar bala não É que dava mesmo E ela derrubou muito avião Os aviões tentaram derrubar ela Aí ela cresce Aí a guerra começa a perder E os caras É O nosso chefin Tá lá no meio da guerra A Rússia Tá invadindo o banquete O banquete É o banquete Ah é o banquete Cuidado de não mudar as letras Viste É A Rússia Tá invadindo No banquete Ah Hã Aí ela diz Eu vou salvar O meu líder Foi Eu não quero saber Se ela gostava Se tava certo Se não tava Ela diz Eu salvo o meu líder Os machos Tudo com o rabo No meio das pernas No rabo Deus me livre Lá tem Tem americano Tem os inglês Lá daquele cara Do charuto E tem lá O Joseph Stalin Lá com as tropas Lá Eu vou nada Deus me livre Devia ter até Uma empresa de avião Com o nome dessa mulher Com o espírito dela Onde ela foi enterrada Ela tá viva Ainda tá não Eu sei que a última vez que eu olhei Ela tava com 90 anos Se eu não me engano Ela morreu Então ela disse Eu vou Os caras Ai 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 Foi Tu tá tremendo por quê? Porque eu tô com o saco gelado Ai Saco de quê? Esse saco de pano aqui Tá geladinho Tá fazendo frio Ah Tu não vai não Eu vou não E tu? Ei bichão de dois metros Alemão Arrm Vou nada Tu? Arrm Deus me livre Aí ela disse Eu vou Eu vou Ah Eu vou Você vai Olha o banquete lá Tá sendo invadido A Berlim Já caiu E a turma tá lá É bomba tudo quanto é canto As turmas As tropas americanas Tão tudo lá Ela disse Eu vou Já vou Bota o avião rapaz Bora Aí os caras Botaram os aviões Era um aviãozinho de tal Ela entrou Foi embora O cara fez o nome do pai Do filho Do Espírito Santo Meu Deus Como é essa mulher Como é o nome dela Eu quero que vocês me digam o nome dela Então lá vai ela E os banquete Que é os banquete Banquete A sua letra Bambam Quequete Banquete Banquete É com A Aí o banquete Já tava caindo Os caras A gente não vai resistir Os russos A bocha da égua Os ingressos E tem os Lá vem Lá vem Lá vem Os Estados Unidos Onde vai estar lascado Mas não morre Mas não entrega Bora Aí lá vem o aviãozinho Um avião Mete bala Meu Deus do céu Essa mulher é um homem macho Como é? Essa mulher É um homem macho? Que é isso Chiquinho? Tem mulher que é mais macho do que homem Rapaz Tu tá por fora Tem mulher que é mais macho do que homem Aí lá vai A Inglaterra caiu quente Fogo Fogo Ela tá indo lá pro banquete Banquete lá do Rita Bora Ela desceu no banquete lá Foi Atenção Atenção Tô descendo pra resgatar Atenção Como é o nome? Ela é início Dos Santos Barroso Diz que é Ana Heichern Piloto de teste Ana Heichern Ela morreu Se gloriando isso aí Ela disse Eu entrei mesmo Era pra morrer se gloriando mesmo Se gloriei mesmo Porque pense Numa mulher É bonita a bichona Visse É Eu namorei com ela Quando eu tava na guerra E foi Chiquinho Foi só um beijinho Foi mesmo? Ela Desceu no banquete Foi A bicha era boa de banquete lá E desceu E Os caras entraram Ninguém sabe quem entrou Um disse quem entrou O outro não entrou Só entrou só a metade Há controvérsias Mas alguém entrou Lá dentro do avião Bora, 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 bora E os russos aí Invadem Destrói o banquete Bora Vamos matar o líder Ela Foi embora Os caras lá Vai Tem alguém saindo do banquete Mete bala Mete bala Meu Deus E o avião só tremendo Ô bicha macho Da molesta Bem Nós temos que tirar Nós temos que tirar o chapéu Para a história Dos russos Dos ingleses Né Dos Mas também tem Histórias boas Também de alemão É Let's É risco de morte Da família Eu não entendi L-E-T-T Eu não entendi É risco de morte Eu não entendi Amélia Mary A mulher Era top Ah Valkyria Edman Show O nome dela é Amélia Amélia Era que a mulher De verdade Amélia Era Amélia Era Amélia Maria Amélia Mary Art A mulher Era top Era fera Viz Era fera O filme Perrabo Não Mas o Perrabo Foi em outro canto Aí não foi Perrabo Não Aí Perrabo Foi com os É Os japoneses E os americanos É Então ela saiu Os caras Bora Aí a bala perdeu A força Bota os cinco aviões Atrás dessa nega Bora Os azuis Cadê avião Americano E inglês Atrás dela Ainda tem uns russos Bora Pega essa nega Bora Ela pega nada Esse avião aqui Eu conheço ele Bora Botou a quinta marcha E os caras Bora Ela dava rabiada Cambalhote Lupe E os caras Tentando pegar ela Ela parecia aqueles pilotos Daqui da esquadra do Brasil Viz Maria Bem Ela foi pra Baixa da Égua E deixou alguém muito importante Lá pra ela É Mas ela deixou um legado Na história Muito forte Eu acho que das mulheres alemães Ela foi o top Eu sei que muita mulher alemã Tem né Mas nesse sentido aí Porque Os homens não quiseram não Ela disse Eu vou Morreu Morreu Eu vou Vim É Então Quando ela morreu Ela se gloriava Ela dizia Eu fui a melhor Pilota Alemã Eu cruzei As esquadras Inglesas Várias vezes Eu derrubei Avião inglês Avião inglês Tentou me derrubar Eu derrubei Avião americano Derrubei Avião Russo E eles não conseguiram Me derrubar E outra coisa Ainda salvei uma pessoa Muito importante pra mim E arrisquei minha vida E nenhuma bala pegou em mim Então ela morreu Ela viveu Dez anos Em um Nós encontramos isso na ciência Encontramos cientistas Como Nikola Tesla Que com 18 anos Criou Inventou Motor elétrico Você imagina só Você imagina só Meu amigo Que era com 18 anos Pastor Diga Meu filho é muito inteligente E é Ele tem 14 anos E é Ele já sabe ligar o computador Eita Já sabe ligar o computador Sabe ligar o computador Ainda fica vendo As nega nua E ele sabe botar As nega nua Ele bota assim Ele chega lá e bota assim Nega nua Aí aparece Não quero é inteligente demais É inteligente Hum Então Eu fico incrível Como o nosso DNA é Até onde vai o DNA? Hã? Até onde vai o DNA Porque algumas pessoas Ganham laptop E ficam só vendo Besteirinhas Tudo bem Glória a Deus Mas tem gente Que ganha um laptop E entra no computador Da NASA Entra nos outros computadores Que nada está comprovado E muda tudo Como é a inteligência Desses caras? Hã? Como é? Talvez ela tenha uma reza Mas tem que ser uma reza braba Viu? Que eu digo pra vocês Eu não sei quem faz um homem a hora Quem faz um homem a hora O coragem da pílula Essa mulher teve isso Eu acho que eu não tinha essa coragem Eu não tinha não Sei lá se eu tinha Será que eu tinha? Será que eu não tinha? Meu Deus do céu Se eu fosse O assento O assento tinha todo cagado Hoje que é isso É porque eu ia ter dor de barriga Ah Então Meu Deus Em cima de um avião velho Da Segunda Guerra Mundial Quase manual Até a comunicação Era muito, muito mal Era um rádio velho De se a ver pegava E não pegava Não tinha Não tinha tanto equipamento Como temos hoje Né? Como deve ser vivida Você pode viver Dez anos em um Você pode viver Dez anos em um A mulher Até quarenta anos Não conseguiu nada Aí Deus Deu a benção pra ela E ela Entre quarenta E quarenta e dois anos Ela casou Teve filhos Botou empresa Então houve um aceleramento Aí Houve ou não houve? Sim ou não? Houve Então ela vinha se arrastando E virou barboleta Chegou a hora de nós Virar barboleta Cruzes Não Quem disse que barboleta Diz cruzes? É Tem muito barboleta Macho velho Chegou a hora de viver Viver e deixar Ser feliz Em nome de Jesus Se for pra enfrentar o diabo Enfrente Com as armas de Deus Porque nenhum de nós Tem capacidade de vencer o diabo Se não for com Jesus Sem Jesus Nada nós podemos Então se é alguma coisa Que está impedindo Gente Viver com plenitude Saber Fazer suas escolhas Para não se perder Gostei Alcione Alcione Gostei Deus pode acelerar o processo Pode Pode Olha Eu posso contar nos dedos Eu vou contar nos dedos Cinco velhos aqui na minha região Esses cinco velhos Parece que eles tem mil anos E os filhos deles São tudo top Tudo não Tudo os que ouviram ele Mas tem uns top Que estão lá em cima Lá em cima Comanda o estado Então Esses senhores Eles tem uma vida plena E eles não erram E eles não erram não Eles não pecam Não erram Pecam Mas a atividade deles É muito grande Então tem alguma coisa Abençoando esses caras E o que é que está Abençoando eles O que foi que eles fizeram Hã? Qual é O impulso O impulso dele Por que Enquanto nós morríamos de fome Os Estados Unidos Faziam as melhores Estradas do mundo Que são muito melhores Do que a nossa Até hoje Por que Enquanto nossas mulheres Não podiam nem votar As americanas Tinham carro próprio Para andar Nas estradas novas Por que Os Estados Unidos Não produzem gasolina E lá É uma das gasolinas Mais baratas do mundo Por que Eles cresceram tanto Por que Foi tão forte O sonho americano A Disney Cresceu tanto Tudo cresceu tanto E a gente anda Se arrastando Então nós temos Que ver isso Eu creio pastor Que minha vida vai mudar Vou colher 100 por 1 Amém Se você crer Você vai colher Tudo é possível Que crer Então Se tudo Só tem lascado Na família Então vamos Deixar de ser lascado Vamos ser a exceção Alguém vai dizer Todo mundo é lascado Menos fulano Agora você Vai ter que fugir Da doutrina da família Agora se a família For toda apumada Vamos seguir os veios Que é apumado Mas o veio é ignorante Então fique com a sua Tchutchuca E se lasque Já vi exemplo Deixa eu contar exemplo Tem vice-versa As vezes o pai É ignorante E a mãe é tchutchuca Então a mãe é derrotada A família toda Da mãe é derrotada E a família do velho É apumada Então Se você quiser Seguir a doutrina Tchutchuca Siga As vezes é vice-versa As vezes é o pai Que é um derrotado E a família das mulheres Da mãe é toda apumada Então vamos seguir A família De quem tiver mais apumado Está entendendo Não Mas meu pai é derrotado Mas é um tchutchuca É um legal Eu não quero saber de legal Eu quero saber de crescer Mesmo um cara ignorante Pode estar certo E as vezes o cara é tchutchuca Com tanta educação Não está Né Você não sabe Pode ter dinheiro escondido Você não sabe Eu não entendi Né É que ela está falando Uma está falando com outra aqui Dizendo que a família Tem todo mundo lascado Outro Diz que você não sabe Porque entende Não Ela está contando A realidade de uma família Então você seja a exceção Né Você seja a exceção Assim Se todo mundo é separado Você não seja Se todo mundo tem um problema Você tem que sair fora desse buraco Ou você vai esperar Quantas vidas Para você sair fora do buraco Lembre-se É Você faça de tudo Para chegar aos 60 anos No mínimo na sombra Porque depois dos 60 O sol aquece E as sombras diminuem Tá Tudo diminui As vezes não É É É Então se uma família É Para cima E outra para cima Inclusive essas famílias que eu estudei As duas Parece que família Só casava com família rica Aí Essa é discriminação As vezes sim As vezes não Porque eu já vi gente Que rica casar com pobre E o pobre puxar para baixo Já vi menina Que faz universidade Casar com cara Que nem estuda E o cara fazer Ela sair da universidade Ah Para que estudar Para que estudar Ela é Meu amor É Então tenha cuidado com isso Tá É Eu preciso fazer a diferença Eu também preciso fazer a diferença E nós temos que ter uma VV Gente Uma velocidade Porque tudo na vida Até o átomo tem uma velocidade Mas para mudar a velocidade Tem que mexer Tem que colocar o câmbio Tem que botar a marcha Eu duvido você sair de uma cidade para outra Só na primeira Não dá Vai acabar o motor Hã? Então você pode viver Você pode viver Dez anos em um Deus pode fazer isso Não é que você Se você não tem a capacidade Deus dá Essa capacidade Deus dá Essa capacidade Agora Se não busca Né É Então É É Diminui sim Pastor Vigor é Diminui Mas tem vitamina E é Cheguinho É Mas tem que ver A questão da idade Tá Bem Você deve ser conformado Com tudo que Deus te deu A riqueza maior É a felicidade Né Isso aí é indiscutível A maior conquista de uma pessoa É ser feliz A maior conquista de uma pessoa É ser feliz Mas no campo profissional No campo da vida Você tem que conquistar a coisa Que alguém pode pegar Essa ferramenta Que é uma filosofia E ficar dentro de um quarto Trancado Olhando o teto E dizer E pode ser feliz Não é feliz Você não tá feliz É importante ser feliz Não é Eu sou feliz Não é Deixa de me tirar Não é Você não tá produzindo Você não tá crescendo Você não tá fazendo Vou tentar Dar o primeiro passo Aí a coisa vai Sula Amém Sula Deu o primeiro passo Então vamos aprender Domingo Meios Pra você Legalmente Eu tô falando De legalidade espiritual Legalidade material Dar o pulo do gato E viver Dez anos É incrível Como Ter lugares E pessoas Que parecem Que não saem do lugar Mas não saem Às vezes Porque não quer E às vezes Porque Assim Acha que é aquilo mesmo Então se acha Que é aquilo mesmo Amém Fica assim Isso não tem nada A ver com salvação Tá Não tem nada A ver com salvação Salvação Você pode estar lá Ali É Num prédio Com carro zero E ir pro céu E você Pode estar Num prédio A beira mar E ir pro céu E ir pro inferno Você pode estar Debaixo da ponte E ir pro céu E pro inferno Isso não tem nada A ver com salvação Tem a ver com a vida Que Deus tem pra dar Pra você viver Mas se você For um passarinho E não voa Então Se o passarinho Não voa Então lascou Riqueza também É família Amigos Saúde E tempo Sim Tempo Tempo de vida O cara chega A 40, 50 anos Graças a Deus Eu vivi uma vida Bem vivida Tá entendendo Quando ele for deitar Numa cama De caixão Ele Vai tranquilo Porque ele viveu A vida que Deus Tem pra dar Isso não tem nada A ver com religião Tá gente Não tem Mas isso A religião ajuda A fé ajuda E você pode ver hoje Me diga O cara fala Que nada é importante Mas se eu chegar Só pra pessoa E dizer Você queria viver Em Nova York Veja O tamanho Cresceu tanto Que já estão Superados Crescendo demais Né Nova York É quase a segunda Israel do mundo É o lugar Onde tem mais Judeus no mundo É Nova York Judeus Que praticam A religião deles Se mexer Com Nova York Se mexer Com Israel Se mexer Com Israel Nova York Vai lá E mete Bala neles Né Então Assim Veja um avó Boa tarde Boa tarde Silva Regina Salles É É como um avó Né Eu tenho um amigo Que se foi Né Se foi com 98 anos Uma vida bem vivida Segunda guerra mundial Onze filhos Casou com uma menina De 11 De 14 anos Né É Um grande homem Ele viveu 98 anos 75 anos De casados De casado Foi Ele casou com ela Ela tinha 14 anos Morava lá Ali Entre Fortaleza E Rio Grande do Norte Na praia Como é o nome? É a praia Entre Fortaleza E Rio Grande do Norte Tem uma praia lá Muito famosa Eu fui lá Fui muito bem recebido O senhor Batista O senhor Batista Vinha uma vida Muito intensa E quando ele chegou Numa certa idade A vida acelerou mais ainda Quando ele morreu Né Teve que morrer Né Por causa da idade Porque gente boa Morre também Infelizmente Né Que eu gostava muito De escutar as histórias dele Que ele foi para Israel Que ele era da Companhia das Almas O filho dele O filho dele é pastor Outro filho é secretário Não sei de que Da onde No estado Do Tocantins Do Acre Ele teve 11 filhos Né E a esposa dele Casou com 14 aninhos 14 aninhos Foi uma ótima esposa Até hoje Ela é uma senhora Uma senhora muito linda Coisa mais linda do mundo Bonitona Aquilo quando era nova Era o sol Né Enfrentaram muitas lutas Venderam roupa na feira Fizeram tijolo Fizeram tijolo Para construir a própria casa Eram as continhas fazendo Até que Deus abençoou Foi para a segunda guerra mundial Voltou Né Voltou bem Lúcido Então quando ele Foi para a glória Que Deus o tenha né Eu fui para o enterro dele Parecia que tinha morrido O prefeito da cidade Só de neto Bisneto e tataraneto Agora os caras Tudo de apumado Hilux Tal E parece que os netos Foi mais abençoado Do que os filhos Os netos é que estão lá na frente É coronel É tenente É É É É É Juiz É gente Para cima Então o cara desse Eu acho que ele está Dentro do caixão Ali É Tô indo Graças a Deus Tchau pessoal E ele sai satisfeito Tá entendendo Sai satisfeito E ele foi para a glória de Deus Né Graças a Deus E a sua mulher Até hoje Morre de saudade dele Né Ou seja Até a mulher gostava dele Todo mundo gostava dele Né Ela com 14 anos E ele com quantos anos É Se eu não me engano Ele morreu com 98 anos Não foi? Seu Batista A última pessoa que ele falou Foi comigo Ele chegou para mim E disse É pastor Jó Eu sou muito amigo Do filho dele A gente é amigo de infância Aí ele disse É pastor Jó Estou indo embora Viu Um véão forte Um véão forte Viu Aí ele disse Que é isso Seu Batista Só vai passar dos 100 Ele disse Estou indo embora Pastor Aí eu notei Que ele estava falando sério Estou indo embora Seu Batista Pode falar besteira Aí ele disse Eu Quando eu fui saindo do quarto Ele estava sentando na cama Para o pessoal tirar a pressão dele E tal É Estou indo lá Vou encontrar com seu avô Deixa eu te falar onda Deixa eu te falar coisa Rapaz Aí Quando foi 4 da manhã 5 da manhã Ele morreu E ela Eu não sei com quantos anos Ele casou Ela tinha 14 Ela é de uma praia Que fica ali Depois De Mossoró Entre Mossoró E Fortaleza Uma praia muito conhecida A família dela é muito boa Leio a família Eu fui lá Eu fui recebido Como se fosse um rei Olha Que ele nem me conhecia É só porque Eu sou amigo da família Me levaram até para a rádio Eu lancei o livro lá na rádio Como é o nome da cidade Meu Deus Eu esqueci É uma cidade linda É uma cidade que quando chega No feriado Essas coisas Enche A família é muito boa Muito boa mesmo Ele acertou É De Tibau É Tibau Tibau É a praia de Tibau Agora acertou É Bueno Nascimento É A cidade é bem pacata Agora quando chega O final de semana O feriado Meu amigo O cara não consegue andar No meio da rua não É A família dela é de Tibau Muito conhecida A família Ela tinha 14 anos E eu não sei quantos anos ele tinha Deixa eu ver Ele tinha 96 Eu acho que ele tinha mais ou menos uns 16 anos Há 20 anos mais velha do que ela Então ele devia ter 24 por aí Ele era novinho Do exército né É Então ele tinha 24 pra 25 E ela tinha 14 Era Boa mãe Boa sogra Boa avó Não estou fazendo missa de corpo presente Eles não estão nem me assistindo Tá Mas eu estou falando daquilo que eu acompanho E quando a gente fala Fala positivo Eu não falo nada negativo de ninguém aqui Mas às vezes A gente tem que contar esse exemplo Então seu Batista Ele viveu mil anos em um Seu Batista bateu tijolo Seu Batista comprou fiado Seu Batista pagou Seu Batista viajou Seu Batista cresceu Seu Batista fez filho Era tudo na calma Não tem nenhum inimigo Você procura um inimigo dele Rapaz Tem alguém aqui que é inimigo Seu Batista Ele foi da polícia Foi oficial da polícia Ó Ele foi pra guerra Voltou sem aposentadoria Foi bater tijolo com meu pai Depois ele foi vender coisa na feira Foi fazer caieira Foi fazer casa Foi pedreiro Servente de pedreiro E ela vendendo roupa Aí depois Ele conseguiu entrar na polícia Entrou como oficial da polícia É Se aposentou como oficial da polícia Depois veio a aposentadoria da guerra Aí ele se aposentou Como oficial da guerra Olha que vida E nisso ele foi criando 11 filhos Se não me engano Foi mais E os meninos Cada um foi correndo para o seu lado E a bênção atingiu os netos Os netos começaram a competir Um com o outro Uma competição muito boa Quem? Então seu Batista Ele é um exemplo para nós Um exemplo Seu Batista de Oliveira Ele disse que é Oliveira É um casal unido Todo casal tem problema Mas ele é um casal unido Era um exemplo Ia para a missa De mão dada E ele Mas ela É o chefe da Companhia das Almas Aqui de Campina Grande Até hoje Ela é da Companhia das Almas Da igreja católica Então ele trabalhou tanto Eu nunca vi seu Batista reclamar Ele era carequinha Que nem o filho dele Ele É como é que vai Olha isso Tudo bem seu Batista Eu me lembro A primeira vez que eu me lembro Seu Batista Ele já estava velho Ele já nasceu velho Oi Aí Pronto Tranquilo Calmo Ordeiro Amou a viagem para Israel Só falava em Israel O filho é pastor A família é totalmente católica Mas sempre apoiou ele ser pastor A mãe dele Oh meu filho Adoro ver meu filho se vir na Jesus Que é o pastor Batista Então Eu Quem sabe ele não trabalha comigo Quem sabe Eu vou fazer de tudo para ele trabalhar comigo Porque é uma ótima pessoa Então Quando a gente olha Meu Deus O cara viveu, viveu, trabalhou, correu Subiu, desceu, pontou Deu errado, fez de novo Deu errado, fez de novo Tal Aí E fulano Coçou o saco E ciclano Coçou o saco Quantos anos? 50 anos coçando de saco Ah já saco para coçar Né Então Às vezes a gente tem que Olhar esses exemplos bons E ver E seu Batista foi útil A vida dele Até o final Até o último dia Ele dava instrução para os filhos Ele contava história Né Uma das casas mais abundantes Da minha cidade É a casa dele Eu amava ir para a casa dele No Natal Quando era solteiro Né E no ano novo Porque a família A família se reúne todinho E eu comia com força Era comida, meu amigo Era um boi Era Né Então Era aquela mesa cheia de netos Cheia de filhos E ele lá Já ouço Ah traquei rapaz Não tinha papo de crente Nem católico entre nós Não Nós somos servos de Deus E pronto Né Eu nunca me sentia assim Ah eu sou crente Ele é católico Nunca Nunca Né É Aí resultado Eu gostava muito De ir para o Natal Eu sempre dava uma passadinha No Natal E também No ano novo Eu ia nos cantos E passava por lá Porque quando eu chegava na porta Eles me puxavam para dentro E tomam comida E tomam comida Não comeu nada rapaz Só comia a metade de um frango Como a outra metade Ainda tem mais cinco aqui É E E a barriga cheia Buxo cheio Deus o tenha Valeu viu Batista Hã Seu Batista Josa Josa é o filho Josa Batista Josa Mas viveu Viveu e bem vivido Viveu bem vivido Aí Tudo que você tem para viver Viva E veja as pessoas Né Agora pastor Eu não quero viver Eu quero ficar aqui Assim Jogando Playtation Playtation 1 Playtation 2 Apoio e vira campeão de playtation Não Então É o estilo de vida Né Então se é um estilo de vida A pessoa quer assim Então seja assim Mas se você quiser Tem muita vida para você viver Tem tanta vida lá fora E você aí Com a boca escancarada Cheia de dentes Esperando a morte chegar Né Como é a música do Raul Chechas Né Né Como é a música dele Deixa eu ver aqui A boca né Escancarada Né Música Música E Raul Chechas Né A Raul É É Com A boca A boca Escancarada Carada Esperando A morte Chegar Vai viver tá Tua vida Tem muito o que viver né É Deveria estar contente Porque eu tenho um emprego Sou o dito cidadão respeitável Aquele cara De vai me de onde acabei Ai meu Deus Cadê a letra Esperando a morte chegar Né É Deixa eu ver aqui É Eu devia estar contente Porque eu tenho um emprego Sou cidadão Respeitável E ganho quatro mil cruzeiros por mês É Então aqui Ele vai Dizendo né Contente Esperando a morte Com a boca Escancarada A morte Esperando a morte Chegar É Então não fica assim não tá Vamos viver Bora E teve uma palavra De uma missionária Meu Deus do céu Esqueço o nome dessa missionária Mas não esqueço o que ela diz Aí Tem um grupo Um grupo de oração Chamado Brasa Viva E eu gostava muito de ir pra esse grupo Aí um dia Na reunião do grupo Essa missionária Ela É de Campina Grande E ela tava lá pra viver Ela é Pregar né Ela é muito engraçada Ela prega muito bem É Prega muito bem Ela é Ela tá nativa tá Tá nativa E prega muito bem Ela faz rir Ela faz chorar Aí um dia Ela chamou a gente Eu era jovem Dezessete anos Eu tava na folga da igreja né Ou seja A igreja que eu tava dirigindo Tava afogada Então fui pra lá Então essas missionárias Venham vocês aqui pra frente Chegue Jovens Vocês são jovens Vocês querem aventura Aí nós queremos Jovem é doido por aventura né Sim Aí ela disse Eu nunca esqueci Por isso que Cristo falou Do jeito que não esqueceram das minhas palavras Também não esquecerão de vós Então algumas coisas que eu falo aqui Que ninguém nunca esquece Tá Ela olhou pra mim Ela é uma das pastoras de Campina Grande É uma pastora muito Muito respeitada tá Coisa de Trinta Quarenta anos de ministério Não é dois dias não tá E aí Ela chegou e disse Jovens E eu nomei E eu Chiquinho Oi Oi Tá aqui Vocês querem aventura Aí os jovens Os jovens e as jovens Jovens e jovens Hoje os jovens e jovens É Na profundidade das coisas Que as pessoas ficam coisadas Ah Jovens e jovens Nas profundidade das coisas É Que ficam coisadas Hum Tá bom Então ela disse Jovens e jovens Vocês querem aventura? Aí nós queremos Se metam com Cristo Vocês terão grandes aventuras Ai Palavra bendita Aí eu botei a mão no meu coração Disse amém É E aí Se cumpriu né A palavra dessa pastora Um dia eu vou dar um abraço nela Faz muito tempo que eu vi ela Faz mais ou menos uns 5 anos Que eu vi ela pregando na igreja Mas quando eu tiver a oportunidade Eu vou dar um cheiro nela Né É Oxe tu vai dar um cheiro nela Ela é solteira ainda Viz? Bem Mas eu vou dar um cheiro Mas é cheiro respeitoso Assim na mão Ah Porque ela é maravilhosa Porque o que ela falou Se cumpriu Quer aventura? Se meta com Cristo Agora não entra Não entra assim com medo não Tá? Vai de cara Véi E eu fui de cara Né? Fui de cara Sem saber o que ia acontecer E Deus cumpriu a palavra Daquela pastora Então você tem que Assim Viver a vida E procurar Suas alternativas De viver De crescer De ser De existir Se você conseguir achar Essa veia Então você vai Detonar Entendendo? Detonar A história do velho Que saiu do Goiás Para o Rio de Janeiro E morreu velho e pobre Né? E existe ao contrário também O cara que saiu do Rio de Janeiro Ele foi para o Goiás E hoje é um dos maiores Criadores de bois de Goiás Então Você tem que ver A parte positiva Eu quero Me aventurar Aventurar Não é doidar não Aventurar é Ter esperteza É você saber O que você quer na vida E ir atrás Eu quero isso Eu fico muito feliz Tá? Quando eu encontro jovens Meninas De 14 15 anos 16 anos Que sabem o que querem Elas sabem o que querem E elas lutam Mesmo Sem a sabedoria De ser uma coroa Uma mulher já feita Elas vão Vão pra cima Vão e vão Com fé em Deus E as coisas acontecem Quantas meninas Quantas jovens Com 15 14 Se casam Tem filhos Vão embora E quantas outras Com 60 anos Não sabem o que querem ainda Da vida Não sabem se vão Só se voltam Então chegou a hora De nós vivermos 10 10 Como é? Nota 10 Em 1 10 em 1 Meu problema É indecisão Pastor Eu não sei Se vou Ou se fico Eu não sei Se eu fico Ou se vou É Nós temos direito A ser indecisos Mas se nós Fomos indecisos demais Nós se lasca A gente tem que saber O que é da vida Né? Eu sei que existe A benção de Deus Que você seja uma Nova York Procura tua raiz judia Procura tua raiz melhor Que tem aí Desentope tua raiz Mulher E vamos viver Viver E não ter a vergonha De ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Ai meu Deus Meu Deus A vida poderia ser bem melhor Esperar Mas isso não impede Que eu repita É bonita É bonita E é bonita Bem Quando eu era pequeno Eu não esperei ter Campo de vôlei Campo de quadra De basquete A gente jogava No meio do mato A gente ia cair em cima Da merda do cachorro Ai limpava Ai saia correndo de novo Eu não esperei assim Não quando eu tiver Em um condomínio fechado Rato Vala Vila Vala Não sei o que lá Ai eu vou jogar Naquelas quadras limpinhas Não A gente brincava na areia Cheia de merda de gato Na lama É Pode até viver Eu não vivi Não sobrevivi É porque a gente fica esperando Muita coisa Gente Quem espera Cansa Quem anda Alcança Então Você vê aí na história Dois grandes exemplos Eu falei Isso é história Gente Quem gosta de história Né A vida é cheia de coisas E muitas coisinhas Para atrapalhar É É como se fosse um jogo de futebol Tem a oposição E que Deus nos ajude meu pai Que Deus nos ajude A gente fazer um gol Eu quero fazer gol Tu quer fazer Chiquinho Eu quero fazer gol Né Às vezes a oposição é muito forte Aí nós temos que apelar Para votos e pactos e orações Se a gente não apelar Meu amigo A gente fica na mesmissa a vida toda E você que gosta de história Estuda a história Bem Você nem deve ser para o holandês Nem deve ser para o português Eu não estou nem aí Eu quero é viver Mas eu posso dar uma olhadinha No que foi que houve Porque a história é círclicla Acontece sempre de novo Aí nessa virada aí de jogo Nessa vida que dá círclicla Aí nós entramos na brecha Nós entramos na brecha E tentamos mudar essa história Que Deus nos dê força E que você venha viver Apressa-te, ó Deus Me ajuda É só com a ajuda de Deus, tá? É só com a ajuda de Deus Porque tem casos, meu amigo Que o cabal olha assim É um deserto da mulesta Um deserto da mumulelesta Tá, mulesta Não acontece nada Nada Ah 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 O cara fica doido, véi Então se não acontece nada Nós vamos fazer acontecer, meu irmão Em nome de Jesus E é É, é, é Então Vamos dar nossos pulos E acreditar em Deus Esforça que eu te ajudarei Deus não quer viver uma vida sua Bem Se Deus fez você pra voar Voa Voa Tá? É, é Então É Vai muito da sua mente O irmão chegou pra mim Pastor Eu vou que nem as costas Ou eu voando que nem as costas Voando Eu não sei de onde ele tirou Essas costas Que costas não voa Irmão Voa que nem as costas Irmão Coça não voa não Mas a minha voa Pois pronto Glória a Deus Ah, pois pronto Voa mesmo Ei, mas Coça é o que? É um viadinho Coça é um viadinho Campeiro Mas se na cabeça dele Coça voa Pois voa com costas Jumento Cavalo Na Bíblia Cavalo não voa Então voa também Coça Tudo é possível O que crê E se você crê Você vai vencer Todas as coisas Com fé em Deus Tá Deus não tá pra atrapalhar você Deus tá pra ajudar A gente veio fazer o que aqui? Só sofrer Né É Eu tava vendo ontem Gente do céu Meu Deus Eu tava vendo ontem Umas explosões Que houve aí No mundo É Aí tem um Tem uma parte no Youtube Que você só pode assistir Se tiver Dezoito anos Né É Aí tem lá Cenas não sei o que lá Tal não sei o que lá Eu pensei que as cenas Eram Não eram tão fortes assim Explosão do carro-bomba Há uns seis Oito meses atrás Não sei aonde Tal Meu Deus Eu fui olhar Cadê o sono Vim? Os caras filmando No celular Rapaz É um da turma Matando o outro Explodindo o outro E quem sofre É as criancinhas Tem uma criancinha lá Sem braço Outra desmaiando Outra sem olho Uma Uma crueldade Eu fiquei Meu Deus Do céu O cara botou Um caminhão lá E um caminhão Cheio de bomba Cheio de bomba Aí a vida Não se repete Aí essa semana Se repetiu Do mesmo jeito Tá Eu fiquei Eita Píola As imagens Dessa semana Eu não vi Eu vi As imagens antiga Né Que coisa Então Deixa brigar Né Então Você Tem que sair fora Dessa realidade E acreditar em Deus Todo poderoso Criador dos céus Da terra Vai viver tua vida Viva E viva Vida Bem vivida Por favor Não deixa Satanás te roubar Não Então essa campanha O título é Apressa-te Senhor Se apressa Mulher Oxe Tu tá ficando Velha Ô Chiquinho Peraí Chiquinho Eu não gosto De ver Estas coisas Pastor Nem filma Assim Eu assisto É Silvio Eu Eu olhei Aí vem um aviso Cenas Não sei o que Lá da baixa Da régua Muito forte Aí eu disse Nada não Mas rapaz Aí assim que a bomba Explodiu Viu um cara Com o celular Filmando Aí tem um menininho Lá de oito Oito anos Nove anos Menininho Meio tonto Sem braço Caindo Aí Ai meu pai Como é a mente Das pessoas Né É Mas tô bebendo café Hoje Café Né Chá não Viu Viva a vida Tá Aprenda com alemão Aprenda com judeu Agora é o seguinte A felicidade Tem que ser garimpada Como é A felicidade Tem que ser garimpada Como é Oxê Chiquinho Fala aí Chiquinho É Porque se tivesse ouro Em todo canto Tivesse ouro Ó o ouro ali Ó o ouro ali Ó o outro ouro ali Ó o outro ouro ali Não tem valor A felicidade Tem que ser garimpada A gente tem que procurar Será que nós estamos Procurando Mesmo É Tem que ir pra cima Gente Aí Deus te dá Uma benção Aí você vai viver Dez anos em um Dez anos em um Será que é possível? Não é apressado não Né É que nem mulher De quarenta anos Pastor Quando eu recebi a benção Eu casei Eu tive filho Eu viajei Eu andei Eu subi Eu desci Eu comprei Eu fiz Eu desfiz Eu botei o prego Eu arranquei o prego Botei o prego Dá de tanto prego Eu botei Eu arranquei Botei arranquei o prego Tome prego Tome prego Mas a pessoa Passar pela vida E não tem nada Na vida Assim E o que a gente Vem fazer aqui Me diga Hã? Não era melhor Ter passado direto Né Pegado Nem descido do trem Aqui na estação Né Então Vamos viver Tá Jesus te ajuda Naquele deserto Assim ó Crí Crí Olha pra um lado Crí Tu sozinha Tu com saia Vestido Sozinha no meio Do deserto Crí Crí Aí vai pro outro lado Crí 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 Olha pra frente Crí 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 Não tem nenhuma raposa Au Se tivesse uma raposinha Acabou Raposa bonita Ai que pelão Ai de sei o que lá Mas não tem nada Então vamos pra cima Né E existe isso Né Lembre-se que Las Vegas Era um deserto Las Vegas era deserto Era Las Vegas Pense no sertão Sertãozado E bota duas vezes Las Vegas era um deserto Os caras transformaram o deserto Ó Num oásis Enquanto o nosso deserto Ficou mais deserto ainda Hã É Então A questão Né Eu vou sair do deserto Marina Calazans Amém Eu digo amém Vai sair sim Porque é horrível A Bíblia diz que a falta A falta de horizontes Enlouquece o príncipe Então o príncipe não tem horizontes Não tem como crescer Suas cidades estão Estarguinadas Não tem o que fazer Qualquer pimp Qualquer pimp Fica doido Qualquer pimp Né Então A gente tem que subir Tem que descer Subir Descer Subir Descer Né É Viver Pronto Se sua estrada É cheia de buracos Então vamos fazer Uma prova fora de estrada Hã Se sua A sua Rapaz A minha vida É cheia de buracos Como é Cheia de buracos Como é Cheia de buracos Lama É o jalapão Oxe Eu vou com minha caminhoneta Uhul Bota quatro por quatro Quatro por quatro Bora Ali na Bahia Quase eu ia tolando Na Bahia Meu Deus Ali Entre Bahia Piauí Abaixar da Égua Aí É Era Aí Tá entendendo Às vezes a gente reclama Então vamos fazer Bota uma camiseta Bota um short Quatro por quatro Né Bota a gatinha de lado O gatinho Uhul Mas rapaz A estrada da minha vida É muito difícil É É Quatro por quatro Redução Hã Bota embora E se não tiver redução Pastor só tem um fusquinha Eu vou dizer pra você É Qualquer carro Pede pro fusquinha O fusquinha Sobe parede O fusquinha É É um É um Fó É um Fó o que? Forte Se não tem uma quatro por quatro Bota um fusquinha Não tem a prova Não tem a fórmula fusca Quem é que lembra da fórmula fusca? Ninguém se lembra da fórmula fusca Vocês são muitos Não Não é que eu sou velho não É porque eu vi Que meu avô viu Na televisão A fórmula fusca Não é que eu vi Pra não se entregar Entendeu? Eu não vi tá Quem viu foi meu avô E o avô de Chiquinho Que viu que existia Uma fórmula fusca E a fórmula fusca Era dentro da lama E os carros eram Fuca Fusca Era Alguns gostavam de pegar fogo Mas ia embora E era Era Fata a freio Então Vamos embora com o que a gente tem Mas só não tem o fusca passou Nem a quatro por quatro A gente tem o jumento Aqui no nordeste tem muito fórmula jumento Corrida de jumento De quem é esse jegue De quem é esse jegue De quem é esse jegue Ele quer me morder De quem é esse jegue De quem é esse jegue É meu De quem é esse jegue Ele quer me morder É Aí a gente vai Fórmula jegue É E mulher adora De cavalo Bota ela em cima do cavalo E vamos embora Vamos transformar O nosso limão em limonada Sim Os Estados Unidos adora limonada Em São Paulo ainda tem a corrida Fusca Ainda tem É Sula É Aqui tem fórmula do jumento Jumento turbinado Era E o jumento corre Quando ele está turbinado Mesmo Você dá uma ração Ele corre soltando pum Quem é que sabe disso Ele corre Mal o bicho gosta De soltar pum Aí parece que o pum Ajuda ele a correr mais Bora Tem uns parentes meus Que Fazia o jegue correr mais Como é que o jegue corria mais Ah Tudo tem uma sabedoria Como é Você pega a mulher do jegue Que é a jumenta E bota lá Na chegada Aí quando ele está com os outros jegue Ele fica competindo Quando ele olha para a mulher dele Gente Esses outros vão chegar na frente da minha mulher Aí corre mais Finge Isso não é assim É assim Como é o nome É assim Corrupção É não É sabedoria Poxa Como é joia Esse negócio é A fórmula jegue Se o jegue tiver mulher Porque às vezes tem jegue que não tem mulher Mas se o jegue tiver mulher dele Ele já acostuma com a mulher dele Ou se tiver uma jegue nova Assim bonitona Tipo Fafá de Belém Aí você bota ela lá Na chegada Aí quando ele A turma Agora tem só uma fórmula jegue Atenção Na baixa da égua Aí o jegue fica só olhando Aquilo é sabido Aquilo é O jegue é mais sabido do que a gente De quem é esse jegue Aí ele olha para a mulher dele E olha para o bocado de negão Que está ao lado dele Ele olha assim Vai chegar primeiro que eu Não Só que a mulher dele Aí quando o cara Bora Aí o cara Vai Vai Ele olha Eu vou chegar primeiro Eu vou chegar primeiro Às vezes dá certo Às vezes dá certo Entendeu Tudo tem sabedoria Veja que já causou sabedoria É Aqui na Na gincana Teve corrida de jumento Eu estou dando É É trapassa Pastor É não Não é trapassa Tem uma lei assim proibindo Não colocarás a mulher do jegue Na frente do jegue Tem Não tem No dia que tiver É trapassa Mas até não ter ali assim Isso é uma sabedoria De quem cria jegue rapaz Aprende a criar jegue Aí O jegue Ele é territorialista Ele briga com os outros jegue Pela mulher dele Então quando ele vê a mulher dele Lá na frente Com os olhos piscando assim Toda bonitona E o jegão Tonhão Chicão Manezão Tri tri De lado Ele olha E diz Aquela mulher é minha Aí quando o cara Bora Ele sai na frente Ele passa na frente do jegue Tudo Para chegar perto da mulher dele Que está lá na chegada Tá É Ninguém Desconfie Eita Eu estava vendo Eu estava vendo Era Flórida Meu Deus Era o Tar É O governo dos Estados Unidos Das Américas É o contrário do Brasil O Brasil agora é Não Ninguém pode tocar Ninguém pode mexer Ninguém pode mijar Ninguém pode cagar Ninguém pode fazer nada Né Mas lá no governo Americano Eles Eles Arrumaram um lugar Que ele tinha matado os índios Veja que os caras Mataram os índios Não tinha mais índios Para tomar conta Né Então eles disseram Vamos dividir a terra Como é que nós vai dividir a terra? Nós vamos fazer uma corrida O que que lembra dessa corrida, gente? Minhas amigas universitárias Né É uma corrida Agora quando você chegar lá A terra que você pegar Tantos quilômetros ao redor é seu Tá Aí todo mundo com seus cavalos E eu estava estudando A história de uns Que há três, quatro dias atrás Foram Meu amigo Se esconderam na mata Meu amigo Era Que na bagunça Não tinha Não tinha Não tinha Televisão Não tinha nada Era o Texas Não, não era o Texas Não Era o Utah Era alguma coisa assim Né Eles faziam isso direto É porque nós Não é proibido fazer Nós tem uma coisa Que não pode usar, tá? Quem pode usar É os outros Nós não podemos usar isso Nós não podemos fazer isso Com 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 Tocantins Nós não podemos fazer isso Com nada Entendeu? Não pode Quanta gente Que podia ser Grandos fazendeiros Morrendo de fome Na cidade grande Quantas pessoas Se houvesse Uma lista Quem quer ser Fazendeiro E fazia uma inscrição Via lá se o cara era ou não Né É A região É lá Americana Que eles fizeram isso Eu estava estudando lá Mas eu tomei remédio de memória Mas não me lembro nem o nome do remédio Então É Eles disseram Olha Quarta-feira Vai Vai ter a corrida Todas as famílias vão correr Aí você traga Sua mulher O cachorro Tudo Quando você chegar na terra lá E você pegar lá no piquete Que nós botamos os piquetes Aí você Será dono De tantos quilômetros ao redor Entendeu? Só que eles fizeram Tantos quilômetros ao redor Redondo Aí depois deu problema Né Porque se tantos quilômetros ao redor Redondo Então Outro redondo Outro redondo Outro redondo E fica As aspas no meio Né Aí os caras Atenção A corrida Quem que estuda história Gente Me lembra aí Aí o cara Atenção A corrida Quem chegar lá É dono Aqui no Brasil É o contrário É direitos humanos Dos humanos Na baixa da égua A onga A onga Mula sem cabeça Não pode tocar Não pode mijar Não pode comer Não pode tirar Não pode pegar Não pode tocar Não pode cheirar Tá bom Por que Porque Quem não pode Ah tá certo Então vamos lá Veja que as vezes Nós somos hipócritas Queremos que o Brasil Seja uma coisa Enquanto os outros Não são E os outros Que não são Querem que o Brasil Seja o que eles Não foram Ai não sei de nada Põe entenda Então vamos lá Aí o cara Atenção E tem a gente Muito sabido É a corrida maluca Mas tem um nome aí Quem estudou de história Veja Era a corrida Para assumir Se eu não me engano Era o TAR Nos Estados Unidos Não era o Texas não Né Então alguns Alguns fazendeiros Combinaram Meu filho Você vai com a carroça Três dias antes E espera a nossa carroça chegar Quando a nossa carroça chegar A gente fica pulando É Cheguei 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 Entendeu É Quando os caras virem Aí você já fica pulando É O cara não tá nem sabendo É muita gente E os oficiais Também fizeram isso Bem No filme era assim Não sei se foi Dizem que foi Mas nada tá comprovado Assim Há suspeita Há controvérsias Né É Então vamos lá Atenção Veja aí Corrida Para a terra Não sei aonde Isso devia fazer isso Na Amazônia Chegava assim Para Chegava assim Em São Paulo E dizia Quem é Vai surgir mais japonês Do que O japonês gosta disso Sabe Quem é que quer ir Para a Amazônia Criar tartaruga Criar Boto Criar jacaré Criar Tal Atrás de ouro Tal Mas meu amigo Se a gente fizesse isso A bomba caía Mas como eles podem tudo Nós não podemos nada Por quê? Porque quem pode É quem manda Aí lá vai Bora Eu gostei dessa corrida Aí tem uns cabas safados No meio do caminho Que quebravam a carroça Dos outros Ah meu amigo Todo homem é homem Né? É Quem é que vai me dizer Quem foi essa corrida Onde é que foi? Vou tirar meu chapéu Para quem dizer Tá? Lá vai Corre 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 Aí os cabas Botavam o negócio Na carroça Para quebrar A roda do outro Né? O cara que era sabido Já ia com uma roda Excelente lá A roda quebrava Ele já Trocava a roda E saia correndo Eu sei que no final De três dias Cinco dias Lá vem o coronel que o coronel é quem assinava eu cheguei aqui essa terra pertence a fulano eu cheguei aqui essa terra pertence a fulano e teve alguns que quebraram a carroça ficaram mais distantes mas encontraram lugares melhores e desenvolveu muito esse lugar eles criaram fazenda criaram bois, cavalos suas famílias e o exército era quem distribuía a turma lá o que me lembra foi a distribuição do estado não sei de onde, nevasa ou foi o tar eu vou estudar a história o claroma, será que foi? eu não sei, você tem certeza? então quem tiver alguma certeza diga, eu tenho pastor então assim eles sabem utilizar a riqueza deles nós não sabemos ou não podemos e aí sei lá a vida foi feita para ser vivida então viva la vida então amanhã amanhã não domingo iremos começar a campanha essa é a primeira parte de passos para que você acelere a sua vida primeiro é acreditar que ela está devagar que se você achar que a sua vida está muito rápida então não precisa acelerar mas cuidado para não ser filho de anão porque o anão tem um filho normal aí fica dizendo oh seu chiquinho sim meu filho é tão alto e é ele é um gigante meu filho e é mesmo? um gigante aí quando chega o menino o menino não é gigante ele é normal mas como ele é anão aí ele fica dizendo que o filho é gigante então cuidado para a gente não fazer isso tá? é a questão é as vezes a gente pensa não minha velocidade está boa demais eu só tenho 58 anos 60 anos eu nem me decidi casar ainda e é sei lá eu estou com tanta dúvida você pensa que isso é brincadeira gente? eu conheço pessoas tanto homem quanto mulher que são totalmente indefinidos mas isso é um direito de cada um mas será que é benéfico? é como o cara querer pular de um prédio quer pular de um prédio? pode pular mas será que é benéfico? né? será que você não teria mais capacidades? né? pastor e se eu me casar e separar? casa, separa e casa de novo e se eu e se eu e se a quem fica só no cima, meu amigo? não vai nada não faz nada na vida né? minha vida é quase parando pastor viz Maria foi o Texan foi Neuza Dona Neuza Dona Neuza é muito inteligente eu não sei qual foi o estado eu não estou lembrado mas eu assisti essa história umas 3, 4 vezes li nos livros não me lembro eu sei que alguns estados americanos era como Tocantins foi formado e não tinha gente para para ficar aí a galera dividiu as terras o exército dividiu as terras e disse ó quem chegar primeiro toma conta né? é é até ser o nome da corrida eu não entendi adivinha coloca direito aí tá? será que é o nome mesmo? corrida para onde? qual foi o estado? então vamos avançar e vamos ser felizes? não não quero ser feliz não tá bom vamos avançar? não tá bom mas assista eu tá? mas se você quiser ser feliz e avançar Jesus te ajuda tá? eu vou dizer para você eu não confio na minha própria capacidade tá? eu confio em Deus embora que a gente tenha que ter uma certa confiança mas Deus é tudo quando a nossa a nossa força é pouca Deus ajuda né? Deus avança como avançar na vida? é exatamente isso como avançar? o primeiro passo seria a bênção de Deus que é essa parte agora que a gente está falando a bênção de Deus faz você avançar mas domingo eu vou lhe entregar mais seis passos seis um, dois, três, quatro, cinco, seis agora o primeiro passo é a bênção de Deus se encostar perto de gente abençoada se encostar perto de gente amaldiçoada é que você se lasca olha escuta o que eu estou lhe dizendo porque isso já me disseram disseram muito se você encostar perto de gente amaldiçoada encrenqueira tóxica você vai se ferrar a gente pensa assim vou me encostar perto de uma pessoa tóxica encrenqueira e ela vai consertar não conserta não às vezes conserta e às vezes não conserta é muito difícil ela vai encrencar sua vida ou ele mas existe a libertação né? então a libertação é outra coisa mas você tem que acreditar na bênção porque é a maldição que segura o cara veja Israel gente veja Israel Israel foi destruída quantas vezes? eu estava olhando na internet Israel querendo brigar com o Irã e briga mesmo se Israel botar na cabeça briga Israel não é que nem a gente não que fica perguntando a todo mundo se vai brigar uma palavra do cara de fora é mais forte do que o cara de dentro está entendendo? Israel ela é forte Israel é forte se Israel quiser brigar com qualquer um briga briga e briga no cacete mesmo porque eles são fortes então nós temos que se encostar perto de gente se você olhar o Brasil e você ver os grandes homens principalmente da mídia eles se encostaram perto de judeus perto de bênção eu posso até aqui eu nunca conheci nem conheci ninguém da família mas a história do Banco Safra eu não tenho nenhuma corrente lá nem nada abençoou a nossa agricultura e o Banco Safra vem de judeus patrocinou as nossas lavouras desde um trator até grandes lavouras no Brasil lugares como Paraná Ponta Grossa e outras cidades ali na Bahia aquela cidade do Algodão ali tem a mão então você tem que encostar perto de gente que tem bênção ou seja se você encostar perto de uma pessoa problemática ou tóxica porque vem a pessoa problemática porque quer sair fora e não consegue aí não tem nada a ver mas às vezes o cara é tóxico ele em vez de puxar pra você puxar ele pra cima ele puxa pra baixo entendeu? aí o cara chegou pra mim e disse pastor eu tinha um primo pobrezinho do primo pastor não tinha nada na vida então eu emprestei né é é emprestei uns cheques a ele e aí graças a Deus ele subiu não agora eu tô pagando um cheque eu tô cheio de problema ou seja ele tentou ajudar o cara a subir em vez do cara subir puxou ele pra baixo então como fazer? de que forma fazer? ter cuidado com pessoas tóxicas tá entendendo? é se Israel cair é pra se levantar mais forte Michelle e Silva sim Israel é uma potência e lembre-se que Israel é menor do que a Paraíba e a metade de Israel é deserto e eles vão com tudo eles vão com tudo né você não vê Israel com tantos conflitos como a gente e eles avançam e vão-se embora então vamos avançar e vamos crescer e viver e a primeiro passo é acreditar na bênção Okohama pastor Land Rush em 1800 deixa eu ver aqui ó o Okohama Land Rush de 1889 foi a primeira corrida para as terras não atribuídas do antigo território indígena tá vendo? que havia sido anteriormente atribuídas ao povo Crec e Simone Siminoli a área foi a cadê? é manda mais tá? gostei eu tiro meu chapéu pra você Edlin Rayane obrigado Edlin que informação maravilhosa você deu então essa essa primeira corrida então houve várias outras né? foi em Okohama Land Rush corrida pela terra em 1889 foi a primeira corrida pela terra isso não acontece no Brasil porque as ONGs salvem a mula sem cabeça e o Saci Pereire não deixa porque nós temos que ter mas não podemos usar tá entendendo? é a mesma coisa de ter uma mulher e não poder beijar não pode só quem pode beijar é o negão e é é então preste atenção eles fizeram várias corridas e dividiram a terra em fazendas enormes né? depois em 1800 e alguma coisa os índios já tinham sido exterminados em brigas e guerras então não tinha ninguém mais pra assumir a terra então vamos dividir a terra né? a área Edlin Rayan diz a área foi aberta para assentamento incluía todas as partes do condado do canadense canadense Canadá? Cleviland Kingfisher ou seja rei peixe rei Kingfisher ou rei pescador Langan Oklahoma pai né? do atual estado americano de Oklahoma 1 uau que informação boa obrigado viu? Edlin Rayan informação boa bem eles fizeram isso em 1889 quase em 1900 em 20 fazer isso no Brasil agora? em 20? se algum disser vamos fazer o seguinte tem aí tantos mil quilômetros para a gente se derrubar sem apertar sem grudar sem destruir a gente fazer lá hotel fazer criação de peixe fazer não sei o que lá bora os caras matam agora é engraçado como é que os outros podem e a gente não pode? bem aí quem decide é vocês mas aí houve isso aí e foi muito né? é muito muito mesmo foi muito muito benéfico para os Estados Unidos porque essa área cresceu muito cresceu muito muito é o sonho americano o cara não tinha nada na vida só tinha uma carroça velha e tinha gente que nem carroça tinha tinha só uma mulher um cachorro então eles alugaram carroça aí cada um procurou uma carroça melhor que tinha para fazer a corrida pela terra né? e essas terras estão com as famílias deles até hoje e viraram produtivas os índios foram exterminados eles acabaram com os índios aqui não pode fazer isso eles acabaram com os índios aqui não pode fazer isso não é para acabar não o índio aqui é nosso amigo o índio aqui é nosso amigo é para você que é solteiro vai casar com a índia rapaz tem coisa mais linda do que uma índia tu vive aí vendo a revista Playboy vai para o Amazonas casar com a índia bonitona daquela né? tem umas ribeirinhas tão lindas é e tem a vida dos ribeirinhos né? tem a vida dos ribeirinhos tem um canal das ribeirinhas é Chiquinho fica assistindo o canal das ribeirinhas é? o que é que tem o canal das ribeirinhas? tem o canal das índias né? e é e tem o canal das ribeirinhas é todas são lindas e maravilhosas mulheres direitas e abençoadas que os caras vem dos Estados Unidos casar eu estava até vendo um alemão um alemão esperto um alemão veio veio ver a floresta amazônia um alemão uh floresta amazônia é aí casou com a índia linda coisa mais linda do mundo aí levou para a Alemanha ainda teve uns filhotinhos lá com ele e voltou para visitar a família um alemão baludo viu? e sabido é não estou dando uma dica para quem é solteiro velho eu já tenho a minha índia índia os seus cabelos índia os seus cabelos índia dos sombros caídos negro negro como a noite que não tem lua dararirari as ribeirinhas da Amazônia ô bicha bonita doida pra casar deixa de ser besta e vai pra Amazônia e casa com a índia e tira o ouro de lá de lá deixa de ser besta vai pra Amazônia casar no Tocantins também tem muita mulher bonita por lá vai coloca tua fazenda e deixa de ser besta e vai índia teus cabelos nos ombros caídos negro como a noite que não tem lua eu vou pra Amazônia criar jumento e casar com as ribeirinhas que tem por lá índias os teus cabelos bonitos índias ribeirinhas do Amazônia eu vou lá vou lá índia você tá aí não faz nada na vida pega uma passagem de ônibus vai lá pra Amazônia e dá uma de pesquisador como é Chiquinho eu vou pesquisador você vai ser pesquisador é aí você vai lá pra Amazônia aí você aí lá tem um bocado de ribeirinha tudinho é rico e não sabe tem muitas terras tem direito a terra entendeu aí você eu vi estudar um macaco eu vi estudar onça a mula sem cabeça você já viu uma mula sem cabeça é você pode até olhar aí o canal das ribeirinhas o canal da índia aí tem as índia lá ainda adora homem branco viu você é gordo elas adoram gordo vixe homem do buchão tem um buchão elas amam homem de buchão aí você vai lá e é uma menina assim tipo assim índia misturada com japonesa misturada com tudo é aí eu tava olhando o alemão eu disse caba alemão sabido da molesta olha aí ele foi lá para a Amazônia estudar a Amazônia aí foi estudar a mula sem cabeça né sim senhora ok ok eu digo ok sim senhora ah ok pode ir então é o seguinte aí o alemão chegou lá eu vou estudar a mula sem cabeça né você pensa que mulher bonita só tem cidade grande é mulher bonita e boa boa que eu digo assim é gente boa gente fina tá não vai entender que é outro tipo de boa não mas também é tudo de bom é dá uma olhada no canal do youtube rapaz você você vai o que olhar nos youtube você fica eu não tenho mulher eu não tenho mulher ou vai para a Bahia que as baianas não deixam homens solteiros não as baianas pegam é laçam o cara de longe assim tem umas mulheres boas para casar viu as mulheres eu sou baiana com baiana com baiana ninguém pode aí mas você pode subir um pouquinho vai lá na ali tocantins gurupi gurupi tu é uma mulher bonita meu amigo é as bichinhas as bichinhas não são exigentes nem nada cara feijão arroi um pedaço de jabá elas estão satisfeitas demais trabalha amazônia é rica amazônia é rica plantas medicinais cobiçada pelos maiores laboratórios dos remédios do mundo a fonte de várias riquezas e eu vou assistir hoje de novo o filme da amazônia tá então preste atenção amazônia tem gente boa demais tá agora você vai lá para a amazônia mesmo aí você vai lá ribeirinhas aí olha lá o canal da ribeirinhas aí você pode até perguntar a ela ribeirinhas como é que vai assim tem alguma moça solteira para me acompanhar que eu quero estudar mula sem cabeça e é eu quero saber porque a mula sem cabeça perdeu a cabeça ah você me faz a cabeça me tira do sério e faz e me pergunta que é assim é agora bem a fama lá da ribeirinha cuidado no meio dos caminhos né aí tem uma zinha lá Aí o alemão Eu estava vendo a história do alemão Vixe, eu amei Eu devia ter anotado o nome dele e dela Foi, eu vim no YouTube Amazonenses são mulheres Trabalhadoras Costumas indígenas E beija Tá por fora Vixe, é do sangue Aí o alemão chegou lá Ó senhor O alemão chegou lá Eu quero estudar A mula sem cabeça Por que a mula perdeu a cabeça Aí o alemão É o seguinte Por que a mula Perdeu a cabeça E eu queria estudar Uma índia linda, 1,60m Uma coisa mais linda do mundo A índia Pensa que índia é besta Eu conheço as índias Ó senhor Liga aqui pra mim Então Vamos procurar a mula sem cabeça Bora, dentro do mato Aí saíram procurando A mula sem cabeça Dentro do mato O alemão Dois metros de altura Brancão A promociona A promociona Logo a mula A mula Sim, que ele veio Dos Estados Unidos Pra estudar A mula sem cabeça Entendeu? Aí Aí O métro Um pouquinho Mais linda Coisa mais linda do mundo Aí ele Onde é que tá a mula sem cabeça? Mula sem cabeça Aí ela Mula E ele Mula Aí se eles tocaram Dentro do mato Numa moita Tem uma moita assim Aí eles Pensando que a mula Tava dentro da moita Tá entendendo? E tome mula E tome mula E tome mula A mula A mula Aí depois de nove meses Aí a mulher Nossa É um menino lindo Misturado de alemão Com 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 índia Aí o alemão Levou ela pra Para alemoa Aí ela aprendeu A falar em Em alemão E ela é autoridade Desse tamanhinho Bem pequenininha Essas mulheres pequenas É tão assim Braba Meu Deus É Então Aí pronto Aí de vez em quando Eles vêm ao Brasil Procurar mula sem cabeça Mas parece que eles já tem Dois filhos Né É Ó um casal lindo Casal lindo Sorte deu a Índia Né Que deu Um filho pra ele Fumam dois já Né E ele que deu sorte Que veio procurar mula sem cabeça Achou uma mulher linda Né É Sonhei com a maca Porém Tem um Ah peraí Aí é outro assunto Então vamos terminar esse assunto Então para a Índia A Índia avançou A Índia avançou É E você que fica chorando aí Tem fazendeiras Que fica Ai Eu queria tanto Um príncipe encantado Aí você Bem Eu sou um sapinho Mas eu sou um príncipe Interiormente eu sou um príncipe Basta você beijar Me dá cinco filhos Que eu viro Que eu viro príncipe Aí é mesmo É Eu sou Não tem que beijar o sapo Mas comigo tem que beijar E fazer cinco filhos Aí eu viro príncipe Aí ela é mesmo Ela acredita Entendeu Aí Agora você vai ter que tomar conta Da minha fazenda Do meu pai São Oitocentos quilômetros De fazenda E tem mais ou menos Oito mil cabeças de boi Ai meu Deus Tudo isso Eu vou ter que tomar conta É E deu também Pronto Aí você toma Né É Então É Você pode achar oportunidades Aqui Onde tiver Mas procura Tá Verdade pastor Os quarenta graus Aqui da Amazônia Esquenta as paixões Olha Você da Amazônia é É Nélio Alves É Queria achar um alemão KKK Acha que muitas amigas Minhas acharam Bem eu acho que os maridos alemães São bons Bom De todos que acharam Marido alemão Até hoje Todas se deram bem Mas as vezes A mulher brasileira É meio encrenqueira também Tem que ter cuidado com isso Aí fica as irmãs Ai ele é muito Mundo de vaca Porque alemão não gasta demais Mas também É muito bom Né Aí as outras com inveja Ficam botando defeito Acaba brasileira acreditando É Tenho medo dos rios Amazonas Tem cada sucuri Vinge Cada sucuri zona É o lugar da cobra grande É E tem cobra que engole uma pessoa toda É Se não quiser ficar no apartamento Com a boca escancarada É Pode ser né É Aqui em Manaus Tem um polo industrial Que fornece os produtos eletrônicos Para todo o Brasil O mundo Indo só nas tribos Sim Ah Amazonas é muito grande Manaus é muito grande Pastor você tem livre O tema Livre com o tema da depressão Tem O nome é Origem da depressão Joyuso de Assis É só você botar depressão Joyuso de Assis Que aparece Tá bom Então Primeiro passo Para você sair do lugar É acreditar que existe uma bênção O que é uma bênção É sorte É poder da atração É como você queira falar Entendeu Então Você dá uma olhadinha Você quer saber sobre depressão Você bota Depressão Joyuso de Assis Aí aparece todos os vídeos Que eu falo sobre depressão Olha Há questões As questões É o seguinte As questões da vida É Para você sair do lugar Você tem que acreditar na bênção de Deus Acreditar no seu trabalho Mas acreditar que Deus pode fazer render E tirar todas as maldições Seja de pai Seja de mãe Seja praga Seja o que for Né Do seu O caminho Aí a bênção de Deus Vai fazer você virar uma Nova York Que É Nova York realmente Mas realmente Batata frita Nova York Ela viveu Sem por um Tá Nova York É um exemplo para nós Em termos de crescimento Mas cresceu gente Cresceu com força Né Em poucos minutos Agora isso Aí o cara diz Não, mas isso é trabalho Pastor Sim Não estou dizendo que não é para trabalhar não Mas se o cara trabalhar E não tiver a bênção de Deus Não sai do lugar não Sai não A bênção de Deus É o que faz nós sair do lugar E sai rápido Viu Mais rápido Rápido, rápido, rápido Com fé em Deus E a bênção do pai Você sai do lugar sim Então o primeiro passo Para você sair do lugar É acreditar que você É uma mulher abençoada E você é um irmão abençoado Né Eu e minha irmã Soframos de depressão Então vamos ver Se é de família O que que está havendo Né Veja aí Depressão Aí tem origem da depressão Aí você dá uma olhadinha Tá Sou do exército aqui Pastor Nélion Alves É menino ou menino É o homem né Nélion Alves Pastor Eu sou do exército aqui Você é do exército brasileiro? Que maravilha Eu amo o exército 7 de setembro Sim O senhor Passou um tempo no EB Selva Sim Selva Sigo o senhor Já há anos Que maravilha O senhor é top Pastor Essa é top É? Eita Vem pra cá Nos conhecer Eu vou sim Pra Amazônia Eu vou E vou mandar Alcione Correr no meio da mata Pra eu achar Alcione É Eu vou Me vestir de índio Alcione Corre No meio da mata Aí ela corre Eu vou correr atrás Dar uma de índio É Cadê? Aritana Chegou Amazônia É fantástico Todo mundo devia ir Tocantins Todo mundo ia Devia ir lá E tem uma coisa Lugares que homem Solteiro Se passar casa Poxa Lugar que homem solteiro Se passar casa Sim Que lugar é esse? Tem a Bahia De São Salvador E Amazônia Porque Né? Aí lá tem todo tipo Tá? É Lhe aguardo aqui Pastor Francisca Melo Deus abençoe Francisca É Onde eu mando O comprovante Da campanha Para engravidar Que o senhor fez Em nome de Jesus Deus te abençoe Te engravide Manda pelo zap Tá? Então que Deus abençoe A você Em nome de Jesus Acredite na abenção De Deus Tá?